As pessoas não tem grana pra pagar tanto por um CD. Isso facilitou toda essa pirataria, sabe? Não só de CD, de DVD pirata, enfim, tudo que tá acontecendo por aí. Eu acho que mexe muito também com a coisa do poder aquisitivo. A partir do momento que o disco, que a música ficou tão fácil assim, via internet, via download, e a gente não tem como controlar. Num país como esse, eu acho que a gente precisa mesmo é de leis. Pra controlar tudo isso. Mas do jeito que a coisa evoluiu, e tá evoluindo cada vez mais rápido, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que cada um tem essa consciência. Eu compro os discos porque eu sou um romântico. Eu ainda gosto de ter o objeto físico, o lado físico do vinil, do CD, enfim. Eu acho legal ter, eu acho legal não só pelo artista, mas pela obra, pela grana que eu pago pelo disco que eu vou ter pelo resto da vida. É diferente de um download que eu boto lá em qualquer lugar, em qualquer pasta, posso deletar. Pra mim isso não tem graça. Eu sou um romântico dessa história do disco. Então esse questionamento, pra mim, de certa forma, eu acho crime. Crime nesse sentido. Eu preferia que todos fossem românticos como eu, que pegassem todo o seu dinheirinho que sobrasse. Como desde quando eu era criança, que eu ganhava meu salário de office boy, queria comprar um LP, suava, ia lá no Museu do Disco e comprava aquele disco com maior tesão e ouvia com maior tesão e tem aquilo pro resto da vida. Eu acho que música tem muito disso. É ter pelo resto da vida. E o download não tem isso. Pra mim, eu não vejo isso como o resto da vida. É foda pensar dessa maneira saudosista, sei lá. Mas é a maneira com que eu penso em relação à música e ao objeto físico. Eu ainda vejo o disco como objeto físico. Eu sou absolutamente contra o download. Bom. Bom. Hã? Parece que não é engrudando. Ah, tá bom. Falando alto. Bom, eu sou lá do Clube Cayubi. A gente tem um portal de compositores que eu acho que são os caras mais prejudicados na cadeia produtiva da música. Na cadeia que levantaram aí há 100 anos pra ganhar dinheiro. Porque hoje em dia eles não são nem citados na rádio. O artista ganha dinheiro com o show. E o compositor ganha 8,4%. Repartido pelo número de faixas de um disco. E do que toca na rádio ainda, o Ecade vai lá e reparte por amostragem. Só os grandes recebem. Só quem vende mais de um milhão de cópia que dá, consegue ver algum dinheiro pro autor. Parte daí. Agora, com relação a pirataria ou não, você baixar uma música, eu acho que a discussão tem que ser ética. Toda vez que tiver um filho da puta ganhando dinheiro com a obra de alguém, não importa se seja um deputado do partido, não sei o quê, não importa se seja um provedor de internet, não importa se seja uma gravadora que coloca no mercado 5, 6 vezes o mesmo produto, esse filho da puta tem que remunerar o artista. O autor, eu digo no caso. Eu sou contra uma gravadora vender o LP, depois vender de novo o CD, depois vender de novo o track. Acho que quem comprou, já remunerou o cara. Isso aí devia estar, de alguma forma, distribuído em alguma mídia. Mesmo que essa mídia seja a internet, mesmo que essa mídia seja o MP3, mas toda vez que alguém tiver ganhando grana em cima dessa mídia, em cima dessa coisa, dessa arte, eu acho que deve prestar contas ao autor. Eu não autorizo o ECAD a recolher um centavo que seja meu para repassar para os maiores recolhedores de direito autoral. Assim como eu não autorizo o Rapid Share cobrar a conta premium para colocar meu disco lá para download ou disco de qualquer compositor. Eu acho que essa discussão é ampla porque envolve ética. O cara que baixa um disco simplesmente porque é de graça, ele deve ver que o papel dele está... que ele está conspurcando uma relação ética. porque se eu decidir colocar meu disco de graça num site para download e tiver um botão de donate ali do lado, olha gente, deposita qualquer merreca aqui porque eu pretendo gravar outro disco. Eu acho que isso deveria ser respeitado. Na Europa é assim. As pessoas usam o botão de donate. Existe uma relação ética em quem consome aquela arte e quem faz aquela arte de maneira profissional. Eu não quero ser remunerado 100 mil vezes por aquilo que eu fiz, mas eu quero pelo menos pagar minhas contas. Meus dois discos, eu não consegui pagar, fechar a conta. Não houve essa... Eu não consegui estabelecer essa relação. E eu vejo isso na maioria dos compositores que eu conheço. Eu queria um discurso amplo e irrestrito na maneira ética que se faz as coisas. Que o governo assuma a sua responsabilidade. Porque ele sabe muito bem cobrar 27% de uma nota de um serviço profissional como o autor que eu prestei. Eu quero que o provedor saiba assumir a parte dele. Eu quero que o Partido Pirata saiba defender meu direito. Eu quero que o ECAD saiba me responder para onde está indo o dinheiro que está tocando nas rádiozinhas. Eu quero que a discussão seja limpa e ética. Só isso, essa é a minha opinião. Se é por download, é por venda, qual é o meio que será vendida essa coisa? Não me interessa muito. Luiz. Bom, gente. Alô, alô. Alô, estão ouvindo? Acho que esse aqui está mais baixo. Vamos tentar esse. Esse aqui é o melhor, hein? Alô, alô. Bom, eu vou tentar falar. Eu confesso que eu estou com alguma dificuldade até de acompanhar as falas dos camaradas aqui. Enfim, que a quantidade de informação sonora é um troço assim extremamente complexo. Meu cérebro ainda usa sistema operacional antiquadíssimo, não dá conta assim de... Mas, enfim, primeiro, eu queria... Para vocês me desculpem, o que que... Seu lá. Oi. Mas, então, eu primeiro queria começar uma perspectiva não nostálgica, mas interessante, porque eu também sou um amante das mídias do disco, aliás, do LP em particular. E queria dizer, por exemplo, eu tive uma experiência interessantíssima esse ano agora na Dinamarca, que eu estou colocando em prática aqui no Brasil. Tocando, eu fui agora a Dinamarca, eu fui tocar e fui representar a cooperativa de música no Omics, que é uma feira importante de música, que acontece uma vez por ano na Europa, esse ano foi em Copenhague. E eu descobri um pessoal do rock and roll muito interessante, que está começando, que está fazendo dinheiro com disco. Não sei se você conhece o pessoal. Eles estão fazendo dinheiro com disco. Eles começaram a fazer disco de modo completamente independente, lançando, pré-lançando os discos a partir de algumas comunidades, alguns portais de relacionamento e tudo mais. E por incrível, por incrível, assim, eles fizeram isso para poder semifinanciar o disco, que seria a alavanca para o produto com que eles realmente ganhariam dinheiro, que é o show, que é a lógica fundamental do mercado da música hoje. Só que eles, curiosamente, descobriam que é possível, hoje em dia, ganhar dinheiro com disco. Como é que esses caras fazem? Esses caras têm fãs. Tem os caras que adoram eles lá, a banda não sei o que, 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 então eles falam assim, o negócio é o seguinte, depois a gente fazer o próximo disco, entendeu? A gente não vai fazer o próximo disco se o pessoal que é muito afim não pagar um tanto. Se o pessoal que é muito afim vai ganhar uma capa, uma embalagem de colecionador super ultra especial, com o encarte falando, enfim, de tudo, com a assinatura dos artistas e tudo mais, e com o dinheiro, com o direito, perdão, com o ingresso para uma apresentação, para uma apresentação de lançamento, sei lá, onde o cara morar. Bom, esses caras, todos assim, estão fazendo dinheiro com disco, por incrível que pareça. E olha, eu comecei a aplicar essa experiência aqui no Brasil, nem cheguei a colocar na internet, só na rede de pessoas que eu conheço, me conheci, nós já tivemos para o disco próximo nosso, 200 adesões de pessoas que já depositaram na conta que a gente abriu, 50 euros pela caixa do mesmo disco. Então, só para, como a experiência alentadora, assim. Agora, no que diz respeito à pirataria, a pirataria, como toda pirataria, obviamente, é profundamente lesiva. senão não seria pirataria. A questão é, o que é a pirataria? Essa é a questão fundamental. Quem é o pirata? Pirataria, o que se possa entender, se você chama alguma coisa de pirataria, obviamente, você está supondo que alguém está roubando o que é de direito de alguém. Então, essa é a questão fundamental. A gente precisa, em primeiro lugar, localizar com precisão o que seja pirataria, não assumir absolutamente o discurso do grande capital, das médias, no que eles foram prejudicados, em que a indústria fonográfica, uma certa indústria fonográfica foi tremendamente lapidada por ele, e entender, sim, quem de fato é prejudicado, que realmente é o autor. E, veja, mesmo que eu ganhe bem com a minha música, se tem alguém ganhando dinheiro com a minha música, sem que eu ganhe dinheiro, eu estou sendo prejudicado. A questão não é só morrer de fome, morrer de fome, porque, de fato, eu mesmo, por exemplo, que sou um autor que você provavelmente não conhece, eu ganho, faz parte do meu orçamento de direito autoral, sabia? a realidade não é, no Brasil, não é mais bem essa, não. Quer dizer, hoje em dia se ganha, o recolhimento de direito autoral é bastante melhor e bastante mais eficiente do que ainda muito ineficiente, coisas muito importantes, a gente precisa avançar, eu sei que, por exemplo, eu pago, quer dizer, a minha música, quer dizer, recolhe direito autoral para pessoas, assim, que não são os autores dela, então existem uma série de deficiências gravíssimas no modo que nós recolhemos como o ECA ainda é capaz de recolher direito autoral, mas isso melhorou muito e saiba, de fato, como o Juca falou, nomes muito importantes da música brasileira, olha, sabe que o pessoal do samba, sabe que o Zé Capagodinho, ele, em todo o disco, ele grava, pelo menos, dois camaradas importantes e sustenta esses caras, assim, por um ano, com direito autoral, ninguém sabe disso, sabia disso, ele escolhe, olha, o Noca da Portela, você pode ver, todo o disco do Zé Capagodinho tem pelo menos dois caras, dois caras da vela guarda de alguma escola importante, de uma vela da Portela que ele é ligado. Então, a questão fundamental para mim, para a gente poder, para a gente fazer com que essa discussão toda seja, de fato, produtiva, é a gente livrar, nós temos que nos livrar das demonizações todas e entender de fato o que é pirataria, quem é pirata, ou seja, quem é que está ganhando dinheiro em cima de quem? não é o meu filho nem o amigo dele nem eu quando vou procurar na internet um troço que eu não consigo achar mais em outro lugar. Mas como os camaradas aí falaram, existe alguém que está ganhando dinheiro com isso. Por exemplo, a Sony, a... enfim, as marcas todas que fazem a mídia, elas ganham dinheiro com isso, de modo geral, as pessoas compram aquele dinheiro para reproduzir os discos, tudo bem, está certo, está absolutamente correto, como se fazia com a vida com a fita cassete antigamente. o camarada que eu tenho que atacar, o nosso jeito que vai comprar aquela mídia, porque a questão fundamental é essa, senão a gente não vai sair do lugar. Isso, isso não tem volta, é óbvio que não tem volta, é absolutamente impossível você reprimir essa espécie de replicabilidade, não tem como, não existe instrumento à disposição da raça humana como fazer isso. E não é interessante que fizéssemos, isso é um avanço, só que a gente precisa fazer, nós temos que adaptar a regulação disso, de modo a que esse avanço não seja um avanço ilusivo para algumas pessoas, porque é nesse momento. Então, é uma coisa tão simples como essa. A gente precisa fazer um escaneamento rigoroso, entendeu? Do que na ordem econômica tenha a ver com o compartilhamento da música, etc, etc, e saber quem é que está ganhando dinheiro, quem ganhou dinheiro com quem, em que proporção. Isso não é uma tarefa tão difícil. Então, eu quero saber, a fábrica de CDs, vídeos, os DVDs, os portais, a Google, quanto de dinheiro cada ano ganha com isso? Quantos usuários do mundo compartilham a música? Quantas pessoas do mundo compram CDRs para, entre aspas, piratar um CD? Porque a pirataria não está aí, o cara está fazendo reprodução na cada dele. Então, se nós localizarmos quem são os piratas, com certeza, a gente vai fazer a discussão bastante mais produtiva e não vai correr o risco de entender que a defesa do direito do autor engessa, tem de engessar, entendeu, as perspectivas tecnológicas de compartilhamento. O que, aliás, de resto, não é nem possível o que faz ser. Ricardo, eu acho que você falou muito bem ali que a gente tem que pensar em o que é pirataria. Porque o tema de pirataria é usado por uma série de cinturões de referências. Pirata é o cara da Somália, lá, que roube os navios. Pirata é o contrabandista que traz coisas para o Guarulhos. Pirata é o cara da China que roube a marca da Nike e faz um tênis de 15 reais e vende por 60. O pirata é o cara que compartilha arquivos ou compartilha suas músicas com as pessoas pela internet. Todos esses são a mesma coisa? eu acho que não, eu acho que eu sou bem diferente do falsificador de marcas lá da China e também não roube os navios na costa da Somália. Então, o que a gente está falando aqui do contra de pirataria é o compartilhamento e é isso que o partido pirata também defende. O resto, o pirata da Somália, do falsificador e do contrabandista, isso é outra discussão totalmente diferente e que afeta pessoas totalmente diferentes. Agora, em relação ao compartilhamento de música em específico, o que que talvez tenha acontecido? Me parece que vai ter uma transposição de valor. No cenário atual, o valor da música ou, vamos dizer, do artista para gravador, o valor se encontra na distribuição. A importância da gravadora na indústria industrial, no círculo da música é dar ao artista ou as pessoas o acesso ao artista. Então, a gravadora e o artista não é um mal com essas pessoas e aí que se dá o valor da gravadora. A questão hoje é que a distribuição deixou de ter valor. ela não tem mais custo. Tu coloca na internet e ela acontece sozinha. Não precisa de esforço e não tem valor porque a reprodução e a distribuição não tem valor. Então, aí, o poder da gravadora perde. Então, talvez, uma das respostas quem perde com a pirataria é a gravadora. Agora, o artista ganha principalmente com os shows. Sempre foi assim. Pode ganhar. Discordo, eu sou compositor eu não ganho um centavo com o show. Exato. Boa questão. Até eu nunca tinha percebeu a questão do compositor. Mas olha só. Mas ninguém percebe isso. Mas olha só. Não esquece que existe um autor ali no meio. Mas olha a diferença. O compositor não tem relação com o consumidor da música. A relação do compositor é com o artista. Então, existe uma discussão ética aí. Então, o artista que é o malvado. Então, eu já vi esse muitas vezes. É ser muito fácil você compartilhar tudo. Você não sabe nem de quem que é a música. Eu quero o CD da Ivete Sangalo. Eu gosto da Ivete Sangalo, mas não vou pagar 20 e pau do CD da Ivete Sangalo. E o autor para mim que se foda. Não quero nem saber quem fez. mais uma coisa. Tem que ver... Oi? Gente, eu sou coordenadora dessa área. A gente está com uma dificuldade imensa aqui com o som. Quero fazer uma proposta se vocês toparem. A gente chega todas as cadeiras bem mais para frente. Chega caixa de som bem mais para frente para a gente tentar acompanhar a palestra porque está o debate porque está difícil mesmo de entender. E é um debate muito importante e super interessante para nós todos. Vem todo mundo para frente. Vamos lá. O problema da situação do compositor é muito grande. A relação do compositor eu vou discordar de você não é com o músico. Ele é com o consumidor. A remuneração do compositor ela vem do pagamento de direitos autorais quando o cara compra um disco ou alguma coisinha quando vem um show. Se não resolver o problema da remuneração do compositor a gente não resolve o problema. Essa é uma coisa para ser notada. Não, realmente a gente não é contra a remuneração muito pelo contrário. A gente faz essa luta a favor do compartilhamento porque a gente acredita que o acesso à cultura e ao conhecimento é de um valor inestimável. Não existe nada mais potencializado do que o acesso à cultura e ao conhecimento numa sociedade. Justamente por esse valor quem produz isso deve ser remunerado. Agora a questão é se o compartilhamento está impedindo que isso seja remunerado ou se o modelo de negócio atual que está errado ou que uma questão que o modelo que hoje a principal forma de arrecadação estava na distribuição e com o advento de uma nova tecnologia a distribuição passou de ter valor ou passou a ter valor zero tem que se criar novas formas de encontrar o valor nisso aí. Então onde talvez esteja o valor nos dias de hoje? Se a gravadora tinha um poder de distribuição ou seja permitir que o artista tivesse acesso a um público amplo na internet como que isso funciona? Não adianta o artista colocar a música no blog dele e ninguém lê o blog dele. Ele não vai vender não vai ter acesso não vai conseguir nada ele não vai ter a distribuição dele. Então o valor talvez se encontre na atenção por exemplo. Tem um site se uma gravadora teta um site na internet que conquista o público todo mundo gosta de entrar no site por diversos fatores essa gravadora ou essa empresa ou o que for ela vai ter a atenção do público e é isso que o artista quer. Então na relação gravadora e artista se dá aí. Ricardo eu vou pegar teu gancho eu vou pegar também um pouquinho do que cada um falou aqui e parece que a gente tem uma coisa que todo mundo concorda todo mundo concorda mesmo o partido pirata para surpresa de alguns aqui que o compositor ou o criador tem que ser remunerado. agora a minha pergunta é a seguinte como remunerar o criador de uma maneira eficiente e compensatória dentro desse mundo de compartilhamento de novas mídias aliás a pergunta podia ser até mais ampla como remunerar o criador e só porque ele não vem sendo remunerado há muitos anos como é que a gente faz para remunerar o criador eu tenho uma ideia e já vou lançar aqui por que não cobrar dos provedores pelo volume de dados e fazer uma lista igualzinha que o ECAD faz de execução tanto por cento é Linux vai para a fundação Linux tanto por cento é não sei o que e cobra baseado no faturamento do provedor vamos lá quer começar? vai lá Luiz eu acho bom que realmente pelo menos esquentou um pouquinho para ficar mais divertido para que ele não consegue se entender direito porque a gente está a gente está muito próximo de fazer passar um discurso profundamente reacionário cínico como eu estava dizendo agora há pouco por um discurso profundamente revolucionário e profundamente de esquerda como sendo um discurso progressista um discurso que a rigor é um discurso que defende-se defende uma perspectiva de negócio absolutamente lesiva dos mais fortes em relação aos mais fracos então a questão é bastante simples como o camarada se diz contrariado se mostra contrariado ouvindo que você deve taxar de algum modo o que foi que você disse mesmo? para cobrar pelo tráfico exatamente cobrar portais e coisas que estão quer dizer não entender fundamentalmente o que a gente está dizendo que o cura da minha muito conversou antes uma parte importante de nós se descobriu afinados quer dizer a questão fundamental do ponto de direito patrimonial é simpérrima se o cara se o dono dessa plataforma e todos aqueles que ganham dinheiro com acesso àquela plataforma ou todos aqueles que são responsáveis pelo acesso àquela plataforma não ganham um tostão com a minha música daí está tudo certo de fato eu estou lidando para ser a lidar com uma coisa que não tem valor nenhum então está tudo certo porra para ver no x-cidá que pena perder rigorosamente qualquer possibilidade de você valorar economicamente de você aferir um valor de troca do ponto de vista daquilo que é isso que você faz nós fudemos mas não é verdade não é verdade então é óbvio que se você fizer uma apuração rigorosa rigorosa com os menos todos assim de podermos dispor assim quanto é da presença quanto é quantos por cento dos usuários assim usam usam aquela plataforma para compartilhar arquivo de música que tipo de arquivo quais músicas quanto é quanto é que se vende de rádio por conta disso você tem na verdade essas coisas essas estatísticas são factíveis não são estatísticas climáticas por que que é meu chapa por que que é que a impor não tem que pagar a impor inclusive talvez tem que pagar direito autoral o direito autoral precisa ser aferido nesses lugares assim dessas indústrias são as indústrias que passam a ganhar dinheiro com compartilhamento é justamente a questão justamente é você me dar o foco a remuneração não vai vir do meu filho porque meu filho que baixa a música da internet ele não está ele não está se aproveitando economicamente do compartilhamento ele está simplesmente compartilhando cultura agora para que ele faça isso alguém está ganhando dinheiro com isso e muitos alguém essa é a questão então quer dizer se o discurso que se pretende progressista se pretende a favor do compartilhamento livre não entender conjuntamente que há gente sim que faz que de fato entende se deve entender por pirataria com todo respeito até pelo que pouco que disse aí parece que mais ou menos concordamos eu acho até ruim quer dizer o nome assim partido pirata porque eu acho que o mais importante agora é como disse na falação anterior era que localizassemos o que de fato é pirataria porque existe alguma coisa que é pirataria quer dizer defender quem não é pirata e realmente atacar quem de fato é pirata ou seja quem está ganhando dinheiro em cima dos outros e eventualmente os portais sim estão então eles precisam ser cobrados sim ou quem de algum modo produz as condições porque eles estão jogando todo esse mecanismo virtual gigantesco ele não é gratuito compreendeu? há que se pagar por ele há uma quantidade enorme de capital circulando por conta disso enorme existe uma quantidade grande de pessoas sendo usadas que não tem compartilhado esse capital que é gerado por conta do compartilhamento de arquivos Luiz eu vou pôr lenha na tua fogueira e passar para o Soneca só para registro da última vez que eu olhei 70% do tráfego de internet no mundo era torrent era arquivo de tipo torrent no entanto você entra num site do torrent ele está cheio de anúncios de tudo quanto é coisa conta premium para se pagar então existe um canalha no meio cuidando da relação outra coisa que a gente devia cuidar também é eliminar o volume de atravessadores que tem entre a criação de uma obra e o ponto final entre a criação de uma obra tem a editora tem a sociedade autoral aí tem o E-CAD aí tem a rádio aí tem a TV tem o provedor da internet tem uma uma faixa enorme de mídias arrecadando dinheiro tem o próprio governo te cobrando imposto sobre tudo que é tudo que é comercializado ali e não se fala mais no autor o autor se recebeu alguma coisa ele ergue a mão para o céu e fala assim obrigado vem se encontra tal bom uma outra questão aí que eu acho importante e que eu ando muito pelos blogs tem amigos que abrem blogs por diversão para dizer olha eu já tenho o primeiro disco da tal banda que é a banda do momento lá fora é engraçado isso essa coisa do blog porque vive uma disputa entre os caras que tem blog para botar aquele disco lá para a galera baixar então eles estão cagando e andando para a obra do cara eles querem mais que o cara baixe e tenha o disquinho outro ah eu já consegui já botei no meu blog eu acho engraçado isso ninguém está ganhando porra nenhuma com isso no blog eu já vi blog que o cara pede doação mas blog lá de fora aqui no Brasil os que eu passei é difícil o cara pedir doação aí é sacanagem o cara ainda dá o disco e pedir doação aí ele está ganhando como ele falou mas é engraçado essa cultura de blog porque fica essa disputa boba entre a molecada de quem pega o disco primeiro como se fosse qualquer coisa sabe ah eu peguei primeiro eu já tenho já está no blog de fulano já está no blog de cicrano então não existe mais respeito nenhum pela música dessa maneira eu acho que é complicado tem blogs que ainda o cara bota lá baixa ouve e por favor se você gostou compra o disco sabe ajuda o artista tudo bem eu levantei essa questão de ser absolutamente contra o download mas de certa forma eu tenho que ser a favor também dessa história toda porque não tem como controlar eu vejo artistas lá de fora que acabam botando o disco todo para download de graça não aceitam doação e botam o disco lá e falam não tem CD não tem nada lançado se você quiser baixa eu conheço uma série de bandas legais que fazem isso e estão cagando e andando para o direito autoral para qualquer outra coisa isso é uma escolha do cara também e são bandas boas bandas que só botam para baixar e não estão nem aí com nada disso tudo bem o cara deve ter outra maneira de ganhar dinheiro e não necessariamente mas lá fora tem muito disso os caras fazem isso sabe é a coisa da cena independente é engraçado que as coisas funcionam de uma maneira bem diferente eu vejo essa coisa também de gravadoras independentes lá fora vendendo o disco como ele falou também o cara do White Stripes tem uma gravadora que lança só compactos de vinil limitados e vende pra caralho porque tem quem compra isso essa coisa de disco funciona lá fora tudo bem é a grana pessoal os americanos tem grana para comprar disco tá beleza comprar compacto de vinil é legal é cool tá na moda comprar MP também é legal tá na moda enfim mas eles criam essa coisa independente disso que eu acho interessante que aqui no Brasil não existe meio que essa cultura talvez porque o disco é caro de se fazer não temos fábrica de disco nós no Brasil e a gente não tem mais recursos para fazer esse tipo de coisa mas eu fico impressionado como lá fora tudo isso funciona sabe esse exemplo da gravadora do Jack White é impressionante porque toda semana ele lança uma série de compactos limitados tipo mil dois mil cópias depois eles vão parar no ebay custando 200 300 dólares cada disco é incrível a disputa que existe ainda existem mas foi modelo talvez a gente precisasse buscar um modelo desse tipo tem gente querendo voltar a fazer disco de Google no Brasil para criar um pouco existem gravadoras tipo a monstro lá de Goiânia que ainda trancos e barrancos os caras conseguem vender discos fazer disquinho lá fora ou tentar naquela fábrica do Rio de Janeiro então as coisas podem funcionar aqui no Brasil sabe é e essa coisa também do próprio autor eu acho importante eu trabalhei com editora também na Continental na época que eu trabalhava em gravadora e a coisa da arrecadação direito autoral execução em rádio é recolhido é pago eu lembro que tinham duplas sertanejas famosas como o Turique Timoco que nunca tinham editado nenhuma música na vida deles nós colocamos eles para a editora editamos as músicas do Turique Timoco eles passaram a receber direitos autorais por execução em rádio execução pública isso é importante para o autor essa consciência do direito autoral mas na internet não existe uma forma talvez esteja estudando maneiras de se recolher esse tipo de direito que deveria existir o autor deveria ganhar também quando a música dele sei lá está num podcast está sei lá num portal esses portais não pagam a partir do momento que eles começassem a pagar seria mais uma fonte de arrecadação não só o rádio e a televisão os outros meus também principalmente na internet principalmente os portais que eu acredito que não pagam o Juca talvez você possa responder essa pergunta agora na verdade eu não tenho conhecimento realmente não há esse pagamento na internet eu acho que o Kidd tocou numa coisa muito importante que é a questão do artista deliberadamente liberar a sua obra para quem quiser baixar na internet isso é perfeitamente legítimo eu acho que hoje quando se pergunta assim o que a internet pode ajudar o artista independente o artista independente pode gravar o disco dele já pensando em disponibilizar de graça o disco inteiro na internet mas essa é uma opção dele eu acho que essa é essa é uma tentativa muito válida que vai ocorrer cada vez mais agora como o Kidd falou isso é uma coisa que funciona lá fora porque o Brasil na verdade não sei se vocês sabem o Brasil está no eixo do mal da pirataria e do direito autoral é Brasil Índia Rússia e China são os quatro países que estão no eixo do mal onde a pirataria se tornou uma coisa sem controle nenhum então a gente precisa ter noção do que é essa a dimensão da pirataria no Brasil eu há quatro anos eu estive no Japão e no Japão naquela época em 2006 92% dos downloads no Japão em 2006 não eram no computador eram no celular em 2006 hoje deve estar muito muito mais deve estar próximo dos 100% isso significa o que? que quando toca quando o cara faz o download no celular significa que a operadora do celular fez um acordo com as gravadoras com as editoras e que os autores estão recebendo esse é o modelo que funciona no mundo que não é o eixo do mal ou seja quando você baixa você paga é óbvio que nós temos aqui no Brasil hoje uma situação de absoluto descontrole mas o Helder fez a pergunta com relação exatamente a como fazer para que o autor seja remunerado porque a impressão que me dá é o seguinte o cenário que tem hoje é como se tivesse um grande incêndio na cidade e quem defende o diretor autoral está com uma canequinha de água tentando apagar o incêndio é uma coisa absolutamente eu acho irreversível não tem como prender milhões de pessoas porque de acordo com o atual eleitoral eles cometem uma infração legal então eu acho que precisa se pensar num critério para que em havendo e se continuando a se baixar a música que haja uma forma de remunerar houve uma discussão o governo federal está prometendo um projeto de lei para mudar a lei autoral enquanto houve foram realizados seminários e várias discussões e se apresentou uma ideia que já foi editada em alguns países da Europa que é de uma parte da cadeia produtiva que financia as cópias ilegais por exemplo o CD Virgem o fabricante do CD Virgem ele pagaria um percentual para ser destinado para um fundo assim como os gravadores de CDs a indústria que viabiliza a gravação ela ela ensinaria um percentual da venda que iria para um fundo que seria ensinado aos autores isso de certa maneira se aproxima ao que o Helder sugeriu com relação aos portais porque os portais ganham dinheiro com isso alguém ganha dinheiro com isso não é possível que o autor seja o único que não ganhe então acho que nós temos que pensar no fundo essa é uma coisa que une todos aqui me parece que por mais que alguns defendam o direito restrito de fazer download mas me parece que é uma compreensão de que o autor precisa ganhar isso não é uma coisa que não existe uma divergência entre a minha posição e a posição dele ou a posição do partido pirata com relação ao fato do que o autor também precisa ganhar e só só para encerrar eu vou citar um pequeno exemplo que mostra como essa discussão ela o autor está completamente esquecido nessa discussão eu participei há uns quatro anos de um seminário na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro exatamente sobre esse mesmo tema e lá a Fundação Getúlio Vargas é o centro de uma nova modalidade de licença que se chama Creative Commons que é um tipo de licença não remunerada pois bem convidaram para esse debate juristas juízes e um autor que era o Marcelo Camelo então do Los Hermanos e aí começaram a se discutir filosoficamente a questão do direito de baixar que todo mundo baixa o desembargador que é o cara que tinha que julgar os casos relativos a download legal confessou que o filho dele baixava e que o neto dele baixava então que ele se fosse julgar um caso ele jamais condenaria e todo mundo falou o último que falou foi o Marcelo Camelo que era o único autor na mesa dele foi o seguinte comentário olha achei muito legal tudo o que vocês falaram também acho que todo mundo tem que ter acesso a cultura eu só queria fazer uma pergunta para vocês eu vivo de direito autoral eu pago o supermercado com que eu recebo direito autoral eu pago a escola do meu filho com que eu recebo direito autoral então eu quero saber o seguinte se o mundo for do jeito que vocês estão falando agora do que eu vou viver amanhã entendeu essa é a reflexão que eu deixo para todo mundo bom primeiro eu queria colocar o seguinte se a gente pensar que o nosso que o nosso que o nosso que o nosso debate tem que ficar entre ou você libera tudo ou você enrijece ainda mais a lei aí a gente vai ficar aqui dando tapa burro em ponto de faca né como se diz tem algumas algumas coisas que eu ouvi aqui na mesa por exemplo do cobrar o tráfico dos dados eu vejo isso uma eu vejo nisso um negócio muito perigoso só um segundinho só um segundinho o pessoal o pessoal da organização ajuda aqui dá para arranjar algum jeito deles darem uma baixadinha ou a gente aumentar o nosso de alguma está no limite está no limite tenta nesse que parece que está mais alto eu já toquei sem retorno mas debater sem retorno é difícil então o que eu dizia opa com voz agora a gente não pode a gente não pode achar que as propostas são ou a gente abre tudo ou a gente fecha tudo o que acontece não é lógico por quê o que acontece no caso do 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 Marcelo Camelo bom fatalmente ele vai ter que rever ele vai ter que rever o modelo dele talvez ele não receba mais o mesmo que ele recebe hoje não sei talvez fazendo outra coisa se a gente pensar olha a gente está eu não então então agora eu estou eu eu quando quando o meu amigo falou ele disse não a gente não pode ser romântico achando que todo mundo vai baixar tudo então eu não não estou querendo ser romântico eu estou eu estou propondo uma revisão do modelo de propriedade intelectual porque se a gente não rever o modelo o autor vai ser prejudicado sabe por quê quando teve a quando introduziram o tear mecânico durante a revolução industrial os caras que trabalhavam com tear manual ficaram desempregados quando introduziram agora o o o o download se a gente não rever o modelo de de negócio quem vai se prejudicar é o autor porque as gravadoras vão dar um jeito vão virar mega produtoras de show o que a gente o que eu estou falando aqui é o seguinte tem alguns caminhos que parecem fáceis mas eles não são tão fáceis assim por exemplo para você ir lá vamos taxar então o fluxo de dados na internet o o o bit que compõe a informação da música do Marcelo Camelo é exatamente igual ao bit que compõe o e-mail que eu estou mandando para minha namorada não 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 só tem um jeito de você fazer isso daí de forma eficaz você vai ter que você vai ter que escanear tudo caralho mas então você vai ter que escanear tudo agora se para pagar o artista eu tenho que abrir mão da minha privacidade eu quero rever o modelo não pode ser só isso aí eu quero rever o modelo mas assim justamente o que a gente está discutindo você não vai abrir a mão dessa privacidade porque tem metadado dizendo que aquele arquivo tem um autor que aquilo faz parte de uma cadeia toda de construção de dados eu não sei onde peca na privacidade por exemplo a informatização do recolhimento do decad eu não sei que peca na privacidade esse tipo de coisa eu acho que está falando assim eu acho legal também baixar e que se deixe baixar mas é uma decisão que tem que partir do autor não de qualquer um que queira ganhar dinheiro em cima do autor entendeu concordo uma das coisas talvez fosse o caso seria você taxar os mecanismos de armazenamento então quem? a Kingston que ela pague taxa que a porque hoje você tem você tem uma uma enquanto a Sony Music vai lá e processa os moleques lá na nos Estados Unidos lá através da Ria porque estão baixando música a Sony está vendendo a Sony eletrônico está vendendo o M3 peraí vamos lá o negócio está esquentando e a filha está ficando comprida eu vou passar primeiro para ele que foi o primeiro APG agora vamos tentar agora que o negócio quentou vamos falar pouco não me lembro você é rápido eu sou italiano então gosto muito disso que está falando porque na Itália provavelmente não poderia ser que um partido afirada fale com vocês então é bem matura essa coisa ainda o mundo segue e a evolução digital não se para porque você gana com direito de autor com copyright e tudo queria falar muito mas vai ser pequeníssimo primeiro iTunes é a loja mais grande do mundo para para a música mas iTunes é de Apple e Apple vende iPod iPhone de 40 giga e você não acha que ele sabe que esta pirateria ainda é só a loja mais grande do mundo porque se eu vou pagar cada álbum 9,99 euro para chegar a 4 giga já pago 100 mil euro então ele primeiro já sabe segundo o cara falou de algum projeto na França um desses projetos se chama Jamendo Jamendo são artistas que põem álbum de graça você pode descargar de graça mas se você utiliza a música deles são em Creative Commons se você utiliza a música deles para fim comercial você tem que pagar ou ainda está donativo não sei quem falava provavelmente você na Europa provavelmente a gente dona um pouco eu tenho um account Paypal e quando descargo ainda dou quanto eu quero pago 51 euro 2 euro não muito porque é o que eles têm que ganhar porque eu assim descargo mais música e pago as pessoas depois eu acho que no futuro você vai pagar a música mas quase nada está agora um projeto um projeto uma coisa muito grande nos Estados Unidos que se chama Dropbox são 9,99 dólares ao mês eu posso escutar toda a música que eu quero são tipo não sei um terabyte de música Last FM eu posso fazer um abono em um mês 3 dólares e ter toda a minha música então no futuro não vou comprar um iPod 40 gigas vou ter Wi-Fi onde eu estou e no Dropbox Last FM tenho 70 gigas 90 gigas um terabyte de música então você vai ganhar 0,001 centésimo cada vez que eu escuto tua música se eu não escuto tua música você não vai ganhar e isso eu não sei que tipo de música vai fazer mas se é uma música de jovem se é uma música desta gente aqui se não é legal você não vai ganhar nada e isso é porque o mercado é livre o mercado está mais grande que nunca está produção sempre maior porque desde o cara de 12 anos até o cara de 70 põe sua música na internet essa pessoa elege se você vai ganhar ou menos e quem está detrás de você com tipo de marketing e coisa de esse gênero vai escolher uma estratégia para que você gana e o cara vai ganhar você se quer pagar a universidade de sua filha tem que cambiar o copyright o copyright não vai ganhar tudo isso vamos lá peraí mas está ele na fila primeiro agora para o Ricardo só um segundinho vai para o Ricardo depois vai para o Felipe Gama depois para vocês aí vamos lá Ricardo manda primeiro eu acho que existe uma grande confusão em relação aonde está se perdendo dinheiro parece que simplesmente por estar na internet o artista não ganha mais nada parece que o pensamento o pensamento ainda está em que a única forma de arrecadação era na venda do CD então existe uma diferença entre onde se arrecada o dinheiro e a forma de distribuir são duas formas diferentes acho que a forma de distribuir se aplica sim o copyright então o compositor o artista e talvez o próprio distribuidor tem uma relação que entra na cadeia de copyright e que o dinheiro arrecadado deve ser distribuído de alguma forma que eu não sei dizer qual que é mas existe sim uma relação de copyright na distribuição da arrecadação agora a forma de se arrecadar o dinheiro é que está se transformando então existe o compartilhamento de arquivos entre pessoas eu tenho as músicas no meu computador eu posso até ter comprado um CD na loja coloco aquilo que falou de a pessoa ter ah eu sou o primeiro a ter o CD da última banda entendeu eu fui lá eu comprei eu tive que comprar com o meu dinheiro e estou distribuindo de graça a partir do meu computador para as outras pessoas em toda a internet tá isso é uma coisa agora isso é outra uma coisa diferente é o cara que pega esse ou compra o CD e começa a prensar ele e vender entendeu e ainda existe outra relação entre ele e o camelô o camelô o cara que grava o CD e o cara que que baixa a música são coisas diferentes e cada um deve ser tratado da sua forma Ricardo passa pro Luiz porque o pessoal tá doido pra falar ali vamos lá desculpa te cortar não aqui Luiz aqui do teu lado não vou falar primeiro não é vocês desculpem eu preciso falar senão eu vou ter um infarte aqui vou ter um ataque cardíaco daí vai vai ficar mais vai ficar mais sem graça bom primeiro lugar eu realmente acho que em alguns anos talvez a gente seja capaz de ter esse diálogo de modo um pouco menos confuso assim porque é possível que nós estejamos falando aqui e ali coisas às vezes parecidas e comunguemos de valores próximos agora a questão é a seguinte olha só existe um modelo desse olha todo mundo é a favor obviamente que todas as pessoas do mundo possam comer e que a fome no mundo diminua bastante vamos supor que eu tenha descoberto uma fórmula genial genial absolutamente genial que barateia pra caramba tremendamente o modo como eu sou capaz de fazer alimento chegar num determinado país ali qualquer que tem gente muito rica gente muito pobre tá certo eu ao mesmo tempo consegui comprar digamos todas as fazendas em que se produz alimento e tal e tem um contingente de seres humanos ali cuja atividade é plantar e produzir aquele alimento só sabem fazer isso daí e vivem disso há muito tempo tá certo bom só que agora esses caras todos eles trabalham pra mim tá certo então muito bem eu pego a produção essa toda distribuo passo a distribuir de graça essa produção toda por que? na realidade o que eu faço não é distribuir alimento o meu negócio fundamentalmente são caminhões bonitíssimos entendeu então eu vendo propaganda como muita gente vai pegar essa comida é caríssimo o espaço que eu vendo de propaganda pra distribuir esse alimento óbvio porra todo mundo vai ser a favor do meu negócio meu negócio é genial né eu fiz com que a fome diminuísse fiz com que as pessoas passassem a comer mais comida em determinado lugar e tô ganhando uma puta grana só que como passaram a ser meus reféns todos aqueles camaradas aqueles desgraçados lá que plantam o negócio esses caras passaram a fome ali não aumentou eles continuam comendo legal a coisa que eles plantam só que eles passaram a trabalhar em regime quase escravo então a gente tá fazendo acho que a seguinte confusão obviamente é com os limites da analogia que eu fiz com os limites do modelo que eu montei uma coisa é o seguinte todo mundo obviamente é a favor de que todo mundo possa comer se eu conseguir um jeito de distribuir alimento de graça pra todo mundo de modo que acabe a fome eu vou ser um herói vou ser um gênio só que a gente precisa entender no processo todo segundo o qual eu fiz com que o alimento fosse distribuído se eu estou ao contrário ao contrário ao contrário de realizar um ato heróico se eu não estou lesando algumas pessoas então a questão fundamental e mais importante é tão simples quanto essa primeiro lugar é importante entender o seguinte porque se na discussão fica estúpida e é o que eu tentei falar na outra vez não existe como independente se você é contra ou é a favor não existe como reprimirmos a duplicação das mídias não existe isso não é possível então para a discussão não ser idiota vamos partir disso não é possível não existe mais a menor possibilidade que isso aconteça não existe mais como eu reprimir sistematicamente com mínima eficiência o modo como se compartilhar arquivo hoje no mundo ponto final isso portanto não é mais uma questão então a questão tem que começar daí nós vivemos e viveremos cada vez mais num mundo em que tudo que for digitalizável é absolutamente compartilhável ponto final nenhuma pessoa inteligente seja o autor seja o contra-autor seja o mais filha da puta dos mega capitalistas ou seja o mendigo se tiver minimamente bem informado tiver mínima inteligência vai produzir qualquer perspectiva que não leve em conta isso o meu filho o meu filho não vai deixar de fazer download ou não vai deixar de algum modo de compartilhar com os amigos dele os jogos que ele joga as músicas que ele ouve e o que mais for então ponto final agora o que é importante porque senão nós somos irresponsáveis nós não somos apesar de queremos parecer libertários seremos absolutamente irresponsáveis é entender por que existe a lei de direito autoral por que existe alguma coisa que tem um nome feio que chama-se propriedade intelectual que óbvio precisa ser muito transformada numa perspectiva rigorosamente libertária numa perspectiva que garanta acesso a cultura e tudo mais mas nas leis mesmo que já existem todos os países de direito autoral e na nossa em particular o direito autoral visa atender duas perspectivas importantes uma é importante para o mundo para o país para os seus filhos se vocês tiverem para vocês para o mundo que vocês vivem que as pessoas que são autoras tenham interesse em ser autoras isso é mecanismo importante de garantir a produção intelectual da raça humana a perspectiva que ele coloca é irresponsável absolutamente irresponsável por que? se você não tem isso se você não tem isso como um problema e fundamental e importante ah o Marcelo Camelo simplesmente vai deixar de ganhar vai ter que ganhar não vai ter que ganhar menos uma ova ele tem que ganhar muito mais eu nem sei porque eu particularmente nem adoro o Marcelo Camelo a questão não é o Marcelo Camelo ou o Marcelo Elefante não é essa a questão uma sociedade saudável é uma sociedade em que as pessoas que são autoras os produtores de ideias de quaisquer tipos de ideias são emulados a tê-las e a produzi-las então isso é um ponto o modo o modo de encontrarmos o modo que temos de encontrar de fazer isso é que é a discussão que tem que se ter então vocês todos que são a favor do livre compartilhamento de tudo isso tem que ter isso em questão para que a discussão seja responsável para a discussão leve em conta a raça humana e não só o interesse de quem quer baixar a música quem quer baixar o filme pornô ou quem quer baixar a enciclopédia ou Shakespeare essa é a questão se nós fizermos uma discussão de homens responsáveis de homens interessados na humanidade nós vamos colocar a discussão no outro patamar que não é esse então em primeiro lugar é estúpida a discussão que não leva em conta que o compartilhamento de arquivo é um fato consumado não há como voltar atrás estou dizendo o que eu quero ter cronograma como voltar atrás mas não importa se eu sou a favor ou contra isso e isso não vai mudar então a questão é nós achamos as soluções a partir daí as soluções por quê e vocês tem que ter isso sim como um problema porque que a existência do autor e que a produção autoral seja importante seja relevante para o próprio autor é importante e relevante para a humanidade se você faz a discussão e a defesa do compartilhamento sem levar em conta isso você não está levando em conta um aspecto fundamental e agora o outro aspecto da lei autoral quer dizer um ela faz com que a autoria seja interessante para o autor isso é importante por quê? porque isso é importante para o país para a raça humana enfim outra coisa toda a lei de direito autoral nós inclusive estamos aqui um advogado brilhante que é especializado nisso que vai saber falar disso até melhor do que eu toda a lei de direito autoral no mundo isso até se não me engano posso estar errado até desde o tratado de Berna isso eu acho que acho que está presente ela é relativizada em função do bem comum então lá mesmo na nossa lei eu acho que a partir do artigo 46 46 47 tal tem todas as relativizações a nossa lei eu só estou dando como exemplo que a nossa lei é atrasadíssima pode rasgar aquela porcaria toda que a gente tem que fazer uma lei autoral do zero é óbvio como ele mesmo falou e aí nós concordamos em outros lugares os lugares onde nós vamos aferir o ganho do autor não são aqueles onde se aferia antes e tal mas é a que descobriu os lugares onde se aferir sim porque tem gente ganhando dinheiro do autor sim óbvio com as limitações que estão é óbvio meu camarada que nós não vamos assim fazer um escaneamento exaustivo de todos os arquivos de música mas existem métodos estatísticos com que você minimizar o que pode ser lesivo para o autor sim e se isso não for um problema para você me desculpa daí nesse momento você passa a ser um adversário meu adversário feroz é você seu eu não sou adversário porque eu não sou adversário do meu filho eu não digo para o meu filho filho você é um pirata porque você compartilha mas eu sou adversário do meu filho se meu filho falar assim ó bicho pai foda-se você foda-se você que faz música eu vou querer compartilhar meu arquivo e foda-se isso não é um problema meu daí ele é meu adversário nisso daí tá certo quando ele não entender a relevância de que exista um cara como eu que seja o autor das coisas que ele compartilha daí ele passa a ser um adversário meu quando ele não entender que essa questão precisa ser trazida para esse círculo aqui não é uma questão só dos autores não é uma questão específica não é uma questão corporativa é uma questão da humanidade uma questão do país uma questão das pessoas do mundo uma questão portanto que tem traços éticos então isso que é o problema não vamos nos perder é 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 que não não existem na verdade porque eu não posso porra eu sou contra não tem sentido por exemplo eu ser contra é é é é copiar o CD não quer dizer nada isso e uma lei que seja focada nisso ela vai ser letra morta com certeza porque ela é uma lei absolutamente inaplicável então só o que é importante incorporar na discussão de vocês na preocupação de vocês acerca do mundo acerca do compartilhamento e tal é que existe sim uma necessidade importante é uma necessidade da raça humana uma necessidade da história de nós todos seres humanos fazer com que esse processo não seja um processo amesquinhador da produção intelectual da raça humana muito pelo contrário eu acho que nós temos hoje ferramentas justamente até por conta do compartilhamento e as ferramentas outras todas digitais nós temos como nós temos como viver um momento de impressionante enriquecimento assim da capacidade humana de produzir ideias agora não é possível fazer a defesa disso sem atacar os tubarões que existem é muito simples tem gente ganhando muito, muito, muito muito, muito dinheiro com mecanismos de troca de ideias em forma de arquivo está tudo ótimo eu quero que todos podem trocar que todos possam comer naquele modelo meu porra, mas daí você precisa saber que está todo mundo comendo só que tem um neguinho lá sendo lesado para plantar aquele abacate para plantar aquela cenoura para plantar aquele tomate então é só isso para encerrar desculpa ter me estendido demais é porque senão a gente cria diferenças que na verdade acho que não precisam existir absolutamente porque a gente discute o que já é fato consumado e a gente não ataca a questão fundamental é só isso vamos lá eu vou passar para a plateia em seguida mas vou dar um jeitinho de resposta não vai chegar pega o sem fio eu acho passou por trás passa pela frente da mesa o que eu queria falar é o seguinte não acho que você seja o inimigo muito pelo contrário agora quando a gente fala eu não teria certeza disso vamos ver então tá bom mas quando a gente fala qual é o qual é o o início das leis de propriedade intelectual bom a primeira primeira lei de propriedade intelectual pelo menos que eu conheço talvez o Eder tenha alguma informação é o estatuto de Eine de que é de 1710 que é que é para que é para que justamente para gerir o poder para controlar o poder dos livreiros na Inglaterra qual era qual era a preocupação quando se escreve o estatuto de Eine que o que o conhecimento não ficasse preso dentro de de somente ali dentro do das corporações dentro dos livreiros né então o que o que que se estabelece você vai poder todo 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 livro que fosse publicado depois do estatuto de Eine ia ficar sobre copyright acho que por 14 anos depois se o autor tivesse vivo ele poderia ir lá e renovar por mais 14 e que acho que o que já estava escrito acho que estava em torno de 21 que já estava escrito antes do estatuto a ideia o que que era que aquilo passasse para domínio público e no máximo 28 anos bom o estatuto é modificado passa de de 14 para 28 anos vem com o estatuto de Berna também se não me engano tem uma tem uma modificação no período de proteção hoje o que que a gente hoje o que que a gente o que que a gente tem se você hoje no Brasil para alguma coisa passar para domínio público é depois de 70 anos da morte do autor então o que foi feito para garantir o acesso às pessoas não garante o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa rever o modelo de propriedade intelectual e talvez talvez você tentar fazer um modelo que pague sim o autor não estou dizendo que o autor não tem que receber muito pelo contrário agora talvez seja o momento de abandonar estava dizendo quase que muito pelo contrário sim não eu não falei que não tem que receber eu falei que você tem que mudar a forma como ele vai receber está todo mundo dizendo isso ninguém é a favor da lei até porque a lei é estúpida em face da realidade que temos nós a lei não serve absolutamente para nada do ponto de vista do autor hoje em dia ela serve na verdade ela serve para expropriar serve para muito poucos ela serve para que? para expropriar justamente o autor em detrimento de grandes corporações o que que acontece essa distorção da lei o que que ela fez ela aprisionou o conhecimento que foi gerado aí de forma há quem acha que o conhecimento se desenvolva de forma por saltos há quem diga que é cumulativo mas enfim mesmo que seja por saltos para você dar o salto seguinte você precisa dominar o conhecimento que veio antes de você o que que acontece hoje a gente está a gente está prendendo o conhecimento dentro de grandes corporações direito autoral a gente hoje está discutindo a questão da música que também é lógico precisa ser discutido a gente precisa ver como vai pagar os músicos como vai pagar os autores agora essa distorção da lei de propriedade intelectual está fazendo o que? está expropriando também o campesino lá que tem a semente crioula e que depois é transformada pela Monsanto ou por qualquer outro laboratório e patenteia um produto que foi criado com o conhecimento que foi desenvolvido por milênios o que eu estou falando é que a gente precisa rever o modelo e rever como vai ser feita a distribuição de grana não dá para ser do jeito que é vou te dar uma cortada porque nosso problema já é gigantesco sendo um décimo de milímetro tem um monte de gente que ia falar e chegou a Oana Castro eu vou pedir para a Oana se apresentar e já vou te informar Oana, o pão está comendo aqui de uma maneira fantástica resumindo quase todo mundo concorda que o autor tem que ser remunerado o Wilken deu uma deslizade no sentido contrário quase foi queimado vivo aqui e estava tentando se defender nesse momento eu vou passar o microfone para você para você se apresentar falar muito rapidamente do que você tem feito e te perguntar uma coisa para iniciar a próxima rodada de autoflagelação aqui é o seguinte sempre quem pagou direito autoral no mundo foi quem era o dono do meio de transmissão de música ou disco ou rádio ou mídia ok no caso de download de arquivo porque que quem é o dono do meio que é o provedor de acesso não está pagando bom boa noite desculpa o atraso aí foi uma confusão que a gente fez e eu estava achando que era amanhã então pareci muito contente na casa de cultura digital quando falaram não era para você estar no campus party é olha em resumo eu vou tentar fugir um pouco dessa dá para ouvir na verdade primeiro lugar esses meios que você falou eles distribuíam eles não pagavam alguns pagam outros distribuem o que eles arrecadam eu acho que tem uma discussão que tem que ser feita bastante cuidadosa com a questão dos provedores de internet se tornarem os novos responsáveis porque a tentativa de responsabilização dos provedores de internet para distribuir direito autoral ela é uma pegadinha muito perigosa primeiro lugar o que eu ia falar aqui e aí acho que tem a ver com isso é como é que está sendo feito o combate à pirataria no Brasil o combate à pirataria no Brasil ele é é uma parceria público-privada que se constitui se concretiza no Conselho Nacional de Combate à Pirataria que é formado por 13 representantes públicos e 7 da indústria e nenhum usuário nenhum representante dos usuários nenhum representante dos cidadãos esse é considerado um modelo ideal para o mundo e o Brasil entrou nessa sofrendo depois de muitos anos em que ele foi colocado na chamada Priority Watch List do governo norte-americano que é um queima-filme de países basicamente é uma lista para queimar países e fazer com que eles percam benefícios privilégios comerciais com determinados países desenvolvidos sob a ameaça de perder mercado no encalçado couro agricultura etc o Brasil se mobilizou para acabar com essa bagunça que é a pirataria e aí usam-se argumentos do tipo a pirataria está intimamente relacionada ao crime organizado a pirataria é roubo então se você pega todas as campanhas de pirataria o grande discurso em torno da pirataria é tentando culpar o usuário então o usuário é considerado um usuário de drogas que está alimentando o crime organizado e o tráfico e a venda de armas então todas as campanhas do Fórum Nacional de Combate à Pirataria da UBV que é a União Brasileira do Vídeo etc. vão nessa linha e tentam criar um clima de terrorismo então aquelas associações terrorista comunismo comunista come criancinha a la século XXI para a gente tentar entender com boas palavras e aí qual é o problema disso? o problema é que o combate à pirataria está sendo financiado pela indústria diretamente interessada no copyright é a indústria do copyright é a indústria do entretenimento e a indústria de marcas até aí claro elas têm interesse elas têm que investir no que elas têm interesse o problema é que números como a pirataria gera perda de 2 milhões de empregos a pirataria gera 500 bilhões de dólares circulando por ano a pirataria gera são os 3 números a gente considera os 3 números mágicos e acaba com a arrecadação de 30 bilhões de reais em impostos são números que a gente não tem as fontes você tenta eu estou há 2 anos procurando as fontes e as pesquisas que geraram esses números e elas não existem então a gente tem aqui uma campanha de marketing de propaganda brava e que a gente precisa tomar cuidado e um dos projetos dessa indústria é colocar os servidores para pagar a indústria para bancar a indústria então eu quero saber como é que a gente banca os autores que é isso e aí o que eu acho então por isso que eu eu fui e dei a volta para chegar quais são as formas alternativas que a gente tem de bancar diretamente o autor saiu recentemente um manifesto public domain vocês devem ter visto e eu acho que ele tenta trabalhar princípios gerais para a gente pensar um novo ambiente do direito autoral esse novo ambiente de direito autoral ele pressupõe que sim as pessoas baixam e não adianta só baixar o preço do CD porque é isso competir com zero reais em rede peer to peer não tem não é mercado que resolva agora nós vamos criar a relação de contribuição direta será que os usuários eu por exemplo sou daquelas que gostam de dar para o artista mas eu ainda sou meio cabeça velha assim eu acho tem uma coisa quase samaritana de pô sacanagem vou pagar não sei o que mas eu acho que não funciona eu acho que eu sou assim uma exceção a regra e que eu não sou a regra eu acho que as pessoas não tem mais a lógica de eu pago por música ou eu pago por livro ou eu pago por conteúdo a lógica eu não pago por informação as pessoas já estão acostumadas com isso e ainda há um incômodo com música e cinema eu acho as pessoas ainda tem um constrangimento de falar eu não pago por isso mas eu acho que não vão pagar aí eu pergunto é razoável e legítimo que a publicidade que comece a haver publicidade nisso você vai começar a ter uma produção que só vai ser financiada se tiver se ela for muito de massa e popular porque a publicidade só vai querer bancar um tipo de cultura mas é uma alternativa para um determinado tipo de cultura e me parece que para um determinado tipo de cultura isso é absolutamente factível posso terminar? é rapidinho aí eu acho que tem um outro ambiente que é o ambiente de cooperativas mesmo tem um lado que é dos intérpretes que realmente show e assim eventos presenciais fazem muita diferença e é aí que eles vão ganhar que tem a ver com o livro a pesquisa que a gente fez sobre o Tecnobrega há um tempo atrás e você tem um problema que eu acho que assim nós não temos solução mesmo e acho que o coletivo Caio Bi vem com essa pergunta que eu acho que é a central como é que a gente arruma uma forma de remunerar o compositor que não é intérprete porque o cara que não faz quem é o ator mais fragilizado dessa cadeia é o cara que não faz show ele compõe será que ele vai começar a vender música será que ele vai começar a fazer pacotes para a produção de CD em que um intérprete vai comprar a obra do compositor será que a obra do compositor vai ganhar uma outra veiculação será que a gente consegue fazer com que exista um direito autoral exclusivo um tipo de arrecadação central como existe mas exclusiva para os compositores e aí eu acho que a gente tem um bom debate para isso e talvez a gente tenha que pensar no modelo intermediário numa transição também não acredito em quebra do paradigma de uma hora para outra eu acho que a gente tem que pensar em modelos de transição para que num período em que se constitui um novo modelo de negócios mas você ainda tem o velho vigorando os compositores não sejam os artistas mais prejudicados da cadeia Obrigado Ana pessoal aí que quer falar vamos lá Liz quem quer falar eu acho que você é o primeiro que está com a câmera melhor esse aqui para mim é que não tem fio né o rapaz com a câmera eu acho que é o primeiro arruma esse aqui para mim olha embaixo ei ei acho que é dar um pouquinho de agudo talvez ei melhorou né eu queria fazer um contraponto a ideia que ele esqueci o seu nome desculpa Kid 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 sim que você era de uma geração que comprava o disco e tinha todo aquele romantismo vindo com isso a minha geração baixa a música da internet e assim eu não estou interessado no plástico do disco eu não estou interessado no papel eu não estou interessado no combustível gasto para transportar aquele material o custo da distribuição tornou-se desprezível o problema é que a remuneração do artista e também do compositor sempre esteve atrelada ao custo da distribuição hoje a distribuição tem custo zero você falar ah eu vou taxar o CD ou eu vou taxar um pendrive sabe um pendrive de 16 giga custa 50 reais que cabe dezenas de milhares de músicas você vai pegar 1% dividir por milhares de artistas que cabem naquele meio o custo disso é desprezível por outro lado quando eu vou no show de uma banda que eu gosto quando eu compro sei lá uma camisa de um determinado artista eu espero que aquele dinheiro daquele determinado produto físico que não é o CD que não é a fita que não é qualquer que seja o meio da música em si eu espero que esse dinheiro seja usado para remunerar o artista e também o compositor porque sem o compositor aquela música não existiria então assim é simplesmente achar uma forma não assim o artista deve ser remunerado sim quem está sobrando nessa história é o distribuidor o distribuidor tornou-se inútil eu não preciso de uma empresa que grave CDs hoje a gente tem internet a banda pode vir diretamente a mim sem intermediários então eu acho que assim o artista deve sim ser remunerado isso é óbvio e o compositor também é só uma questão de achar o modelo diferenciado porque os distribuidores são obsoletos se eu viver num país pobre em primeiro lugar isso aqui é uma Rússia isso aqui é um terceiro mundo ninguém tem dinheiro para comprar disco tá lá fora a venda de discos continua acontecendo as gravadoras independentes estão ganhando dinheiro pra caralho sabe eu acompanho toda uma cena independente isso é muito forte lá fora infelizmente nós temos dentro da Rússia e na Rússia é mais fácil baixar música essa é a verdade então eu queria só é o Luiz e depois ele e eu acho que depois ele eu queria só seguir também primeiro o seu nome cara Arlindo então Arlindo porque como eu disse antes eu acho que se a gente tomasse uma cerveja e ficasse umas três horas conversando é possível que a gente fosse descobrir que mais concorda do que discorda por conta de que a gente iria entender que a partir dos valores fundamentais que certamente compartilhamos a gente ia mediar alguma coisa não é verdade isso aqui não é bem assado então primeiro lugar primeiro lugar eu quero só fazer coro ao Kid já tinha falado da experiência agora que eu tive na Dinamarca muito interessante e que viu Ona e que já fui estou bem sucedido sem nem ter começado direito eu já tive 200 adesões assim por 50 euros e a maioria delas feitas aqui no Brasil já depositada em conta pro próximo disco esse próximo disco meu é o primeiro disco com que eu vou ganhar dinheiro então é não ele não está lançado não fala seu microfone não está começando só está começando ele está no meio da produção enfim pra acabar a produção eu não sabia como fazer conversando com o pessoal do Rock in Roll lá na Dinamarca eles falaram olha bicho a gente está fazendo aqui assim por incrível que pareça acontece o seguinte a gente começou a ganhar dinheiro com um disco coisa que a gente não imaginava então existe sim muita gente no mundo muita gente no mundo e mesmo aqui no Brasil aqui eu estou te falando tem 200 adesões assim pra esse disco próximo meu 50 euros 50 euros em torno a gente tem 125 127 reais por aí então em segundo lugar a gente tem que tomar muito cuidado pra não pros dois lados não passarem a tratar o compositor como um coitadinho olha poxa como é que a gente vai fazer com esse coitadinho que se ferrou olha absolutamente não é isso então com todo o respeito que você falou certamente é sério profundamente sério o que você falou pra mim como autor e certamente pros outros autores aqui não importa se são 77,4 bilhões de dólares que são circulados na internet por conta do compartilhamento de arquivos ou se são 3.915 pesos não importa a questão é profundamente se primeiro lugar é óbvio espero que já tenha ficado claro das vezes que eu intervi que eu não estou imaginando que o autor vai ganhar dinheiro de gravador muito pelo contrário eu acho profundamente salutar pra produção da música e pra relação dos autores com os eventos com o seu público que hoje nós temos mecanismos que não dependam de grandes gravadoras eu acho isso muito bom eu acho essa parte boa da crise toda eu acho aliás que essa crise como toda crise pode ser uma crise revolucionária muito positiva assim pra cultura pra todo mundo pra como se faz música então veja bem o discurso meu não é discurso conservador do tipo olha nós precisamos fazer com que eu já deixei claro o seguinte é óbvio que toda minha perspectiva parte do princípio de que o compartilhamento de arquivo é fato consumado não há mais como você taxar taxar em nenhuma não há como você aferir dinheiro desse processo agora existe sim e aí eu discordo da ONU não acho que haja uma pegadinha numa outra perspectiva que eu acho uma perspectiva absolutamente correta e é a perspectiva que é a lógica fundamental do que seja o direito de autor ou seja perspectiva segundo a qual e essa é uma coisa que existe pelo que eu entendi até um certo consenso pelo menos entre algumas pessoas aqui da mesa existe sim enfim desculpa só colocando de outro modo a parte o que diz respeito a parte patrimonial do direito de autor tem a ver única e exclusivamente com o seguinte ninguém explorar ninguém você não ser lesado então quer dizer o seguinte se de algum modo do modo que for existe alguém seja lá quem for que está fazendo dinheiro que está produzindo dinheiro com a obra de alguém essa pessoa precisa de algum modo remunerar esse alguém a questão é tão simples quanto essa se não é mais agravador se não tem mais ninguém então quer dizer que não tem mais dinheiro circulando se não tem mais dinheiro circulando tudo bem daí ferrou mesmo mas não é verdade tem dinheiro circulando então não me importa se essa cifra é mentirosa porque eu não sou a favor da media muito pelo contrário eu vou ganhar dinheiro vendendo isso pela primeira vez na minha vida numa perspectiva que não tem nem sequer agravador independente então não é absurdo porque também isso é um risco que a gente corre qualquer um que passe a defender o direito autoral ou a necessidade do autor ser remunerado passa a ser identificado com o tubarãozão e veja só outra coisa que é importante a gente ter em conta a gente também tem que tomar muito cuidado com a demonização da indústria fonográfica porque se a partir de determinado momento ela foi uma indústria perniciosa e nociva ela foi uma indústria também responsável por grande parte do que existe mais sofisticado e interessante na cultura popular brasileira por muitos anos é muito importante que a gente tenha claro isso agora seja como for é absolutamente verdade na década de 60 na década de 70 por exemplo você conhece já ouviu falar de um camarada chamado Milton Miranda então Milton Miranda ele era diretor artístico da Odeon esse camarada é um dos caras mais importantes por exemplo da história da música brasileira sabia disso? esse cara colocava neguinho com horas absolutamente livres de estúdio gravando discos lá porque ele achava que era absolutamente importante para a Odeon produzir acervo então quer dizer esse acervo eu nem sei com quem que está se está na universidade não sei enfim, não importa a questão é a seguinte não são mais esses caras os caras que ganham dinheiro com o autor então quem são os caras? existe quem ganha dinheiro porque veja só o raciocínio é simples repito se não existe ninguém mais que ganha dinheiro a partir da obra do autor então está certo então realmente o cara não tem que ser remunerado então ferrou vai ser só quer dizer a autoria vai ser só eventualmente já conclui vai ser só vai ser um gesto eventual de prazer de alguns seres humanos abnegados só isso mas absolutamente não é verdade então seja quantos bilhões ou centenas ou dezenas de reais dólares iuans ou o que seja esteja circulando isso é aferível isso é estatisticamente mensurável compreendeu? se você absolutamente isso olha você converse com qualquer cientista com qualquer estatista com qualquer matemática isso é absolutamente mensurável então você e quanto ao CDR quanto ao iPod iPod não perdão quanto ao desculpa quanto ao pendrive quer dizer é óbvio o pendrive é pequenismo se o pendrive não fosse alguma coisa que produzisse dinheiro ninguém estava fabricando pendrive se o CDR não produzisse dinheiro não produzisse lucro não havia ninguém fabricando CDR no mundo não importa quanto vai caber de arquivo dentro de cada uma dessas mídias então a questão simplesmente é a seguinte é absolutamente impossível absolutamente impossível aceitar que aqueles que eventualmente possam aferir algum dinheiro a partir da obra dos outros não tenham que pagá-la isso é inadmissível Luiz Ana, você ia colocar uma coisa rápida? tem Oi, rapidinho vamos lá rapidinho eu sou o Ricardo também faço parte aí das discussões coletivas do Partido Pirata uma coisa que eu senti falta nessa discussão que eu acho que tem a ver bastante com a questão da propriedade intelectual aqui pra frente é que o próprio autor ele também está mudando de certa forma existe um novo autor que é o autor que ele cria nessa rede e a barreira de entrada dele é muito menor quer dizer o autor o Marcelo Camelo quer dizer que já é vamos dizer o autor que vem desse processo antigo que tem uma forma de se relacionar com a propriedade intelectual esse autor novo ele já publica em Creative Commons e quer os outros mixando a obra dele então ele vai ter uma outra forma ele tem uma outra forma de se relacionar e aí o que eu vejo disso que é uma coisa que a gente até discute lá no Partido Pirata é que essa transição é gradual ninguém quer impor nada a gente quer que isso aconteça de forma que esse autor do mundo antigo possa continuar e ir vivendo de alguma forma mas dar espaço para essa revolução que o senhor mesmo falou irreversível que é a revolução do compartilhamento então justamente não estou discordando disso deixa eu só terminar e aí o que acontece só que é muito importante que não seja imposto se a gente fica com essa vamos dizer emoção muita emoção na proteção do autor na verdade o que acontece é que a gente pode ficar a favor da indústria velha esse é o perigo então o que eu digo eu digo o seguinte nada pode ser imposto não pode impor um imposto na banda larga e é isso que nós o Partido Pirata vamos lutar o que é a coisa de entrar na banda do cara para ver se ele está baixando e dobrar um imposto ou então ir lá no provedor isso a gente não quer vai ter que ser de outra forma pela criatividade de novos modelos de negócio eu vou começar a cortar eu vou começar a cortar todo mundo agora vocês me desculpem porque a gente está com pouco tempo então vai ser democrático o corte agora vamos lá aquele rapaz ali fala o nome por favor eu sou o Fabrício eu vou falar muito rapidamente porque realmente eu tenho que sair às 11 também às 10 desculpa eu só acho o seguinte como a internet e os novos modelos de distribuição de música e qualquer produto cultural a gente ganhou uma coisa especificamente na música a gente ganhou aquelas bandas que a gente ficava fazendo e tocando na garagem em casa agora a gente pode gravar e botar na internet então o que a gente ganhou é que ao invés de a gente ter só 100 artistas como a gente tinha na década de 70 para o E-Card pagar agora a gente tem 1.500 2.000 artistas e o E-Card continua a pagar só sem carinha porra e esses nunca foram pensados esses nunca tiveram na lista de pagamento dos autores dos compositores agora a grande questão que eu acho é que se tem gente ganhando dinheiro com a música e se uma dessas parte desse processo é o provedor é o cara que faz o chip para o computador bom a Giannini também ganha dinheiro com suas guitarras a Meteoro também ganha dinheiro com as suas caixas de som mas ninguém está incomodado com eles agora quem está ganhando dinheiro para caralho mesmo é sempre a indústria da intermediação é sempre o escritório de arrecadação esses caras é quem mais ganham agora esses ninguém cobra nada desses caras porque que esses não podem dividir um pouco da bagaça então o que eu queria entender é porque que sempre esses essa indústria dos possuca que é quem fica tentando uma hora tira de quem está ganhando quem está comprando CD outra hora fica tirando dinheiro de quem distribui e agora quer tirar dinheiro dessa nova plataforma que se criou que é a internet quando é que essas pessoas vão começar a distribuir dinheiro eu acho que o foco do debate não é que os autores tem que ter uma parte desse bolo sempre qualquer usuário nós aqui que baixamos música da internet temos clareza total disso agora a grande pergunta é quando que os escritórios de arrecadação vão estar fazendo um trabalho um pouco mais transparente e ser um pouco mais honestos vamos lá quem é o rapaz mas ele está na fila um tempão deixa eu aproveitar a fala dele para colocar uma pergunta provocar um pouco o Juca Juca pegando o gancho dele por que que o ECAG até hoje em tempos de internet e informatização do mundo ainda só não estou dizendo que isso é do ECAG tá gente o Juca é da Abramos mas as associações formam o ECAG então por isso a minha pergunta é para ele como meu representante junto ao ECAG por que o ECAG continua remunerando apenas distribuindo apenas os 600 mais tocados por que ainda é assim? eu não sou um especialista em ECAG eu acho que o ECAG tem muitos tem muitas coisas a serem corrigidas mas concordo com o Luiz Felipe quando ele disse que o sistema de arrecadação e distribuição hoje já é muito melhor do que foi a gente o ECAG para a gente ter uma ideia como era o sistema antes do ECAG existir o Brasil até a primeira metade dos anos 70 tinha mais ou menos umas 5 ou 100 sociedades autorais então quando você ia fazer um show hoje você vai lá e paga ECAG antes você tinha que pagar SICAM tinha que pagar AMAR você tinha que em 5 guichês pagar então o que é o ECAG? o ECAG foi uma coisa que o legislador criou para uniformizar e para centralizar essa cobrança então para quem é do sistema antigo não é o meu caso mas quem é do sistema antigo que se você pegar temos um amigo comum que é o Guarabira por exemplo ele vai dizer para você o que era o sistema antes do ECAG o ECAG foi uma revolução assim para melhor na arrecadação e distribuição tem muitos equívocos? tem muitos equívocos precisa de correções? precisa precisa de transparência? precisa mas é o que nós temos e eu digo o seguinte qualquer órgão que nós tivermos que for arrecadar direito autoral ele vai ser combatido porque é o órgão que arrecada ninguém quer pagar direito autoral a inadimplência é muito alta a maioria das rádios não paga direito autoral a maioria das cv não paga direito autoral então eu sinto nem poder responder a sua pergunta porque realmente mas a questão é que o dinheiro chega no ECAG o ECAG arrecada e o dinheiro não chega no compositor esse é esse é o meu questionamento então o ECAG ele distribuiu ano passado para 80 mil compositores eu acho que o ECAG compartilha da posição do Soneca que o ECAG deveria estudar uma forma de digitalizar a identificação de obra por que não cada rádio que toca música e tem que pagar a ECAG porque não é uma rádio encaminha para o ECAG o seu playlist para digitalizar e tornar uma coisa muito mais muito mais clara porque eu acho que o grande problema do ECAG é a transparência a pergunta sua denota uma 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 sensação de que algo está errado né mas assim se você pensar que 80 mil autores receberem direito autoral e eu eu doutor deixa eu interromper mas não por execução de rádio e hoje não é possível falar que não dá para monitorar todas as rádios do Brasil é evidente que dá não a questão é seguinte a questão é que 60% das rádios não paga ECAG entendeu essa é uma questão muito séria tem que passar concessão tem que bater mas você sabe quem são os deputados não sei mas o o ECAG devia fazer essa briga a gente não vê porque o cara que está porque o ECAG também acaba se comprometendo politicamente olha a gente está se sacaneando com o nosso amigo ali que ele dá uma hora vamos apresentar meu nome é Frederico eu já mexi com produção musical Frederico berra e fala meu nome é Frederico eu já mexi com produção musical gravar um disco independente é uma porrada não é fácil distribuir não é fácil eu sei como é que funciona a Abramos atualmente meu contato com música é com as pessoas que trabalham com música erudita e questão do catálogo das composições e geralmente pessoas que estão tendo mais contato está uma questão de outra área com compositores junta bem o microfone na boca beleza então eu já trabalhei com produção musical brevemente faz um tempo já gravar disco independente é uma porrada distribuir uma porrada atualmente eu tenho um contato com alguns compositores de música erudita e aquele sistema de catálogo da Abramos algumas coisas que eu vi acho que das duas partes não que tenham litigantes mas tipo essa confusão me incomodou um pouco eu acho importante a discussão com o pessoal da cultura digital do partido pirata dos coletivos tem dessa questão de evitar de criminalizar o compartilhamento digital inclusive aquela campanha que temos dois, três anos atrás que a indústria fonográfica americana veio aqui intimidou pessoas prender uns três, quatro usuários eu acho que essa polêmica pelas falas das pessoas fala do Soneca fala do Luiz principalmente fala do Kid Vinil acho que já passou eu acho que a questão agora entre as partes o pessoal da parte digital que tem um acúmulo maior das questões de rede na minha visão acho que está totalmente coerente a questão não é eleger bode expiatório não adianta querer cobrar da produtora de mídia do servidor ou querer saber qual é o IP e identificar também a questão não é endemonizar o EK de Abramos para quem não sabe Abramos tem uma relação muito mais com os autores e os intérpretes do que com as gravadoras aqui é jogado como se Abramos ou o EK de os testes de ferro de gravadora não que também seja uma maravilha não é é uma merda você ter que tocar em um lugar as suas próprias músicas você ter que mandar os três formulários para o EK de para o EK de te liberar para não te montar no dia isso é uma merda acho que a questão não é bem por aí e acho que a questão acho que é como o Luiz tinha falado acho que muita propriedade é avançar esse debate como é que fica a questão do compositor como é que vai ser esse novo modelo de negócio eu acho que é muito acho que é já acho que é muito surrado falar da propriedade industrial propriedade intelectual foi quebrado no governo Fernando Henrique a patente do remédio e hoje quase dez anos depois o genérico é quase até o mesmo preço que o original e às vezes mais caro e ineficaz então nota-se que a questão acho que não seria patente todo mundo aqui apontou que a questão é mudar esse novo esse novo sistema de negócio né e a questão como foi falado aqui também acho que principalmente coerente é as rádios não pagam direito autoral da mesma forma que as gravadoras não pagam direito autoral tanto por intérprete como os compositores e passando um caso concreto tem um amigo meu eu sou de Curitiba ele é produtor musical por sinal mas é um cara que ele é cinéfilo e ele fala um pouco de francês ele baixou ele achou os filmes né do Jean Renoir que é o cinema francês que está fora de catálogo e fez uma legenda caseira cheia de erro e aí a gente compartilha um fórum de compartilhamento de filmes e é legal que no fórum política toda vez que um filme de arte estrangeira lançado no Brasil a gente compra mesmo não dando certo para incentivar e a gente descobriu que a legenda dele foi usada pela distribuidora chama Cult Classic usaram a legenda dele para lançar o filme e pior disso depois que acabou o filme nos créditos que o pessoal da área de cinema ou cinema tem mania de ver os créditos apareceu o menu em francês e a gente acabou descobrindo que essa Cult Classic há uns 3 anos lança títulos da Europa pirateado por R$50 por R$50 no mercado então é complicado eu acho que a questão também não dá para pensar que todo mundo pode viver de lei de incentivo como acontece no cinema acho que um dos maiores problemas atual da produção audiovisual e do cinema é esse financiamento que é o que deu para fazer para o cinema ter e sem ele sem esse financiamento não tem cinema isso é péssimo mas não dá para as pessoas principalmente na música é um negócio mais dinâmico viver ou então viver sei lá e isso daí acho que é um problema que incomoda e outra coisa que incomoda inclusive de vez em quando eu vejo nas falas do Sérgio Amadeu acho que é um grande intelectual é o cara que ajudou a organizar o Camps Party essa questão da originalidade que ele é um cara que polemiza é importante ter gente que polemiza que acontece que não é mais necessário ter originalidade não é mais necessário ter autoria não é mais necessário ter uma pessoa o gênio a vanguarda todo mundo pode ser vamos pensar nessa arte colaborativa às vezes é bom é bom acho que já está já em uma época de a gente começar a ter um distanciamento principalmente eu defendo assim essas ideias de compartilhamento ter um distanciamento nisso para não acontecer mais ou menos historicamente não estou dizendo que vai repetir mas o que aconteceu com as vanguardas futuristas que defendia que defendia em alguns países a industrialização e acabaram na Itália sendo testa de ferro de fascista e aqui no Brasil sendo testa de ferro de integralista defendendo com um certo deslumbramento pelo processo industrial tardio que ocorreu em algum país acho que a questão agora seria começar a pensar um certo distanciamento e pensar que as nossas demarcações de posição e a mesa que está aqui as pessoas estão para demarcar a posição e a ideia não é ninguém concordar com ninguém acho que não é necessário isso a gente começar a ter um acho que todo mundo inclusive eu como usuário ultimamente estou não seria uma crise moral nada disso mas tipo refletir sobre isso tentar pensar que aquilo que a gente acha que está certo pode estar errado eu vou te cortar um pouquinho vamos lá deixa alguém tem alguém na fila Oi? a Ana peraí não queria só quero levantar umas coisas aqui primeiro estatisticamente não há fundamentar não são fundamentados esses números estatisticamente me desculpe não não estou dizendo que é possível obter esses números de maneira estatística hoje os números que circulam são baseados no seguinte obras apreendidas versus o valor do mercado o valor desse CD no mercado e portanto a indústria teria perdido tanto é simples assim eu não fiz defesa de método nem sei que método é usado absolutamente não fiz defesa de método nenhum nem desses números tudo bem eu entendi o que você tinha feito desculpa absolutamente muito ao contrário deixa eu organizar vai o que ele falou foi o seguinte que através de método científico seria possível verificar o quanto pagar as autores não teve nada a ver com a sua explanação é possível eu falei claramente o seguinte é absolutamente possível se quiser poder conversar é uma coisa acerca do que eu entendo um pouco por conta de ter feito faculdade de física é absolutamente possível totalmente factível você desenvolver modelos estatísticos e modelos de aferição segundo os quais você crie critérios de remuneração a partir de quanto lucro for aferido por aquelas pessoas que fazem circular só isso e outra coisa e eu não estou pessoas eu estou falando pessoas jurídicas que fazem circular porque obviamente só tem sentido você aferir direito autoral patrimonial de quem faz dinheiro com isso quem compartilha arquivos sem fazer dinheiro com isso não é obviamente pela lei mesmo objeto de quem aferir dinheiro não perfeito é porque eu acho que o grande dilema dessa história aí entra a história da banda larga do provedor e de várias outras coisas como você vai identificar qual é o usuário que está baixando uma obra protegida é pelo ICRC podemos discutir isso é pelo ICRC do arquivo é pelo metadados é muito fácil desculpa eu vou te interromper se a gente colocar qualquer pessoa vai quebrar a cabeça ou muita gente vai quebrar a cabeça para tirar a proteção de um arquivo se esse arquivo impede ele de compartilhar mas se esse arquivo simplesmente identifica o autor para o autor ser remunerado ninguém vai ser do trabalho não, não eu sei mas veja o que eu estou dizendo é quando eu uso o banda larga hoje os provedores eles já tentam penalizar aquelas pessoas que usam muito da banda então a gente tem um problema aqui que é a neutralidade de rede que deve estar sendo discutida em vários outros estandes da Campus Party o que acontece se você é um usuário que usa muito a banda em dois dias você percebe que a sua banda começa a reduzir e você começa a ter um tipo de penalização feita pelo mercado inclusive por ausência de regulação por ausência de regulação só que a regulação que é defendida que é feito lobby para é só de penalização e a gente não tem uma legislação que defenda o usuário que preserve o contrato que o usuário tem com os provedores então se a gente vai ter uma relação em que o provedor vai ser o intermediário disso primeiro que eu acho que a gente cai num risco de penalizar o provedor ser o cara que vai levar a grande parte da história baseado na questão do direito autoral no discurso do nós estamos pagando para os autores eles vão arrecadar muito mais do que eles arrecadam primeiro lugar eu acho que não é uma solução segundo lugar você tem uma outra proteção que é você começa a ter qual é o tipo de identificação do arquivo e que tipo que você está partindo do pressuposto que a rede não é manipulável é evidente todas as tentativas de proteção tecnológica que houve nos últimos 10 anos todas foram burladas o paradigma é o oposto é justamente porque não é possível desculpa desculpa é justamente porque absolutamente não é possível veja só todo momento eu já lhe passo não deixa eu pegar porque senão parece que eu cortei é só por aí é justamente porque o tempo inteiro do pressuposto de que o compartilhamento livre de arquivos é um fato total porque é absolutamente consumável não existe absolutamente quer dizer pelo menos não conhecemos não existe nenhuma perspectiva longínqua que seja de você criar nenhum mecanismo que seja forciador do compartilhamento isso portanto todos os mecanismos que tentaram usar foram absolutamente fracassados isso é uma coisa mecanismos segundo os quais você traçar perfis estatísticos do compartilhamento do arquivo e do tipo de uso que o usuário faz isso é total completo e absolutamente possível são coisas diferentes tudo bem eu estou entendendo você está defendendo um modelo como possivelmente eficaz e eu acredito que esse modelo não é eficaz nós respeitamos nossa opinião sim mas eu não estou dizendo que é simplesmente eficaz eu estou dizendo simplesmente o seguinte se você tem como medir podemos fazer uma discussão estatística não terei todo o prazer em fazer no outro momento porque vai ficar todo mundo meio de saco cheio se você tem modelo se você tem metodologia se você tem ciência e aí é uma coisa antiquíssima uma coisa simplérrima assim com o que? aferir o tipo de compartilhamento o quanto se paga o quanto por cento dos usuários usam para isso ou para aquilo de que modo e a partir daí você remunerar as pessoas que estão cujas obras estão servindo para aquele camarada que é plataforma do compartilhamento ganhar dinheiro realmente eu não vejo como é possível que alguém possa discordar disso existe um camarada ganhando dinheiro com a minha obra é simples como isso é questão e você vai cobrar desse camarada nesse modelo mas é óbvio que eu vou cobrar isso porque você chegou um pouco mais tarde então eu vou dizer uma coisa que eu já falei que todos ouviram um filho por exemplo é um pirata quer dizer nessa perspectiva então eu dizia na minha primeira falação na minha primeira falação eu disse primeiro lugar a única coisa que eu fiquei com toda simpatia pela falação dele só acho que é uma pena o nome do partido acho bacana acho o nome interessante só acho uma pena porque é o seguinte uma das tarefas que há assim acho que para todos nós agora é entender o que é o pirata quem é o pirata existe o pirata sim? existe o pirata sim o pirata não é você não é meu filho são amigos do meu filho não sou eu quando às vezes baixo também coisa na internet não é esse o pirata o pirata é aquele que ganha impropriamente dinheiro em cima da obra de outro é simples você não ganha dinheiro com isso nem você nem você os outros todos aqui nem eu quando eu posto uma coisa na internet eu posto porque eu preciso de uma referência qualquer de um arranjo não sei o que é outra coisa a informação nem é completamente outra coisa então agora existe gente que ganha dinheiro com isso é simples então se for tudo de graça se a escola do meu filho for de graça se o Mc Donald's quando eu for levar no meu filho for de graça tá tudo certo se esse cara não ganhar um centavo também se esse cara fizer assim era o cara super bonzinho o dono do Google ele vai fazer tudo aquilo vai para todos os funcionários ele vai pagar com dinheiro dele e tal mas por que o Google é a empresa do século XXI e não a Microsoft porque ele não está ganhando em cima de direito autoral ele está ganhando em cima de serviço e é essa lógica que a gente está discutindo aqui de novo modelo de negócio a escola presta um serviço ganhar por música é cada vez mais associado a serviços a gente está falando de uma economia de serviços é isso que eu estou falando de eficácia a satisfação do usuário a satisfação do autor e o quanto cada um pode estar mais satisfeito com aquele modelo olha o Google ganha um rio de dinheiro com o AdSense e o blogueiro também ganha um rio de dinheiro com o AdSense e meu arquivo que está lá o serviço não é que ele é cultural o serviço o serviço deles é o seguinte entre outras coisas dá para o meu filho que sou eu que pago o computador dele entre os serviços que esse camarada oferece muito legal genial do século XXI do século XXII está a possibilidade para o meu filho ele passa em torno de seis horas por dia se não for se eu não for porque não tem nada a ver com ser bom ou ruim o direito autoral tem a ver com o direito meu como pai de cercear minimamente o meu filho não é uma coisa que eu acho que pode fazer mal a saúde dele o meu filho passa por exemplo se se lhe deixa em torno de seis horas por exemplo do dia dele compartilhando arquivos de música esse por exemplo é um dos serviços que o Google se o meu filho por exemplo ele foi que o desculpa é um dos serviços exatamente um dos serviços que o Google não importa se é o Google se eu não sei quem é a questão é a seguinte quem é lá no portal na plataforma em que ele faz isso as ferramentas o sujeito que desenvolve as ferramentas que ele faz isso como lembrou o Sonar sempre puxando perto do computador são ferramentas absolutamente lotadas de propaganda quer dizer o camarada o camarada que sustenta aqui obviamente é um sujeito que está alguém que está ganhando dinheiro de algum modo quer dizer desse dinheiro o custo que tem para o meu filho ter aquele computador quer dizer quem ganha dinheiro com o meu filho tendo aquelas seis horas por dia em computador está ganhando dinheiro fundamentalmente aquele cara por exemplo a estatística ou quando você mede estatisticamente isso não é tão simples quando você ir lá enxergar a parte do meu filho esse camarada está ganhando dinheiro em cima da obra de outras pessoas o serviço dele é esse é disponibilizar uma plataforma com que as pessoas possam trocar música entre si Luiz eu vou cortar você vou dar um exemplo e vou pedir para todo mundo fazer a consideração final daí você fala mais um pouquinho eu acho que o que o Luiz está falando é o seguinte se eu puser o Sonec o Kid veniu tocando no bar não cobrar porcaria nenhuma de ninguém para assistir os dois e vender cerveja de monte eu fico rico a custo de serviço dos dois não é justo que eles não ganhem e não é justo que o autor das músicas não ganhem então o Google ganha dinheiro sim com a música porque a música é atração que faz o cara ver o anúncio do Google o provedor ganha dinheiro sim porque o cara compra uma banda de 5 mega para poder baixar mais música o cara que vende o gravador de CD ganha dinheiro sim então mudou a mídia mudou o sistema e a gente tem que mudar a cobrança agora vou ser ditador para burro e vou passar para as pessoas fazerem as considerações os sinais e você completa nas considerações vou começar lá pronto de lá bom serei breve o que é acho que o que a gente está está vendo aqui convido as pessoas depois para a gente tomar uma breja e ver se a gente chega a um a gente toma fora daqui então uma cerveja o que acontece aqui é o seguinte é o que eu acho que é o que a Ana falou a gente tem que mudar o nosso foco de ação o modelo de negócio vai ter que mudar olha um dos exemplos um dos exemplos é que é óbvio que não funciona com todo mundo mas acho que vai ser difícil da gente chegar a um modelo que que funcione com todo mundo o que o Rader falou ah eu vou eu tenho um bar não cobro nada vou estar ganhando em cima do do sonec do kit de vinil bom vai ter que ser feito um acordo entre o sonec do kit de vinil e o dono do bar porque eles estão prestando um serviço ao bar eles estão fazendo eles estão fazendo o show da noite lá ao bar é preciso pensar a gente vai ter que pensar outros mecanismos as pessoas não vão estar dispostas a pagar pela música que é de graça você vai ter que essa música quando tiver sido quando tiver sendo vendida ela fatalmente vai estar associada a alguma coisa física que o cara queira ter é o exemplo que o kit de vinil deu o cara vende vinil lá tem as gravadoras que vendem os vinils meu o kit vende carro o kit vende geladeira né tudo bem não é todo mundo minha banda não vai conseguir vender uma geladeira mas talvez a gente consiga vender um vinil então eu acho que a gente tem que começar a pensar outros modelos mas agora sim o modelo do vinil o modelo do carro ou da geladeira do kit também não atende o soneca então a gente precisa repensar essas coisas mas o foco não está mais na distribuição vai estar na prestação de serviços juca eu acho que no final das contas apesar de algumas divergências eu acho que algumas coisas ficaram bastante claras aqui mesmo a a velha guarda aqui vamos dizer porque quando começa a se discutir essa questão parece assim que quem defende o direito autoral faz parte da velha guarda ou seja os que tem a ver com o mundo como ele está hoje que já trabalhavam com música quando o suporte físico não tinha morrido ainda como morreu agora né então até nós reconhecemos e não há como não reconhecer como o Luiz Felipe falou que essa revolução nós estamos no meio de uma revolução ela é irreversível eu vou usar aquele exemplo que eu que eu falei numa das minhas falas que é como se tivesse um incêndio na cidade e tem alguém com a canequinha de água querendo apagar o incêndio a cidade já está totalmente incendiada e nada vai mudar esse rumo então nós temos hoje uma realidade e novos modelos de negócio então eu acho que uma coisa que se tirou importante aqui foi chamar atenção para a questão do autor porque isso quando começou o debate por exemplo quando foi perguntado ele foi o primeiro a responder quem pede com a pirataria ele não falou autor aí a gente começou a falar autor autor eu espero que isso seja chamar atenção porque é óbvio que é óbvio que quem aprendeu a lidar com música nessa nova realidade o autor fica lá em um décimo plano entendeu então eu acho importante nesse debate chamar atenção porque ele é o criador de todo o conteúdo não nos iludamos que o Marcelo Camelo se chegar para ele e falar olha meu querido a partir da segunda-feira que vem você não vai receber mais um centavo por qualquer música que você fizer ele vai trabalhar outra coisa ele vai fazer faculdade ele vai ser motorista de táxi vai abrir uma padaria entendeu mas ele não vai mais fazer conteúdo entendeu então essa é a questão o autor quem cria o conteúdo do produto cultural precisa ser remunerado e nós não podemos negligenciar eu acho que há uma negligência muito clara na postura de muitas pessoas que defendem o compartilhamento essa questão do autor está negligenciada eu espero que esse debate tenha chamado a atenção de alguma dessas pessoas porque realmente sem autor não há conteúdo que dia bom eu como citaram aí eu sou um old school eu sou aquele dinossauro da história aqui eu ainda sou aquele cara adepto do formato uma vez o Zeca Baleiro fez uma música chamada Que Divinil e ele questionava toda essa história Que Divinil quando é que tu vai gravar isso quando apareceu o CD então o refrão era Que Divinil quando é que tu vai gravar CD está no primeiro disco do Zeca Baleiro e aí ele questionava a minha relação com a internet com a mudança do formato com o download e ele me chamava de Jurássico ele fez essa brincadeira ele sempre sacaneou comigo nesse sentido você é um puta de um Jurássico você ainda compra disco não é possível você tem que entrar na era do download tem que ser o Kid Download mas eu continuo sendo o Vivi apesar dos pesares essa é a real das coisas tudo bem existe uma outra realidade aí acontecendo e a gente discutiu pra cacete aqui não vai chegar a lugar nenhum porque da maneira que as coisas estão acontecendo isso não vai ninguém vai conseguir parar ninguém vai conseguir botar ordem nesse galinheiro entendeu eu acho que a indústria é como eu falei lá fora existem mecanismos existem maneiras de fazer com que a indústria independente sobreviva com que a gravadora independente sobreviva a loja de discos independente sobreviva no ano passado se a gente tomar por base Michael Jackson morreu vendeu disco pra caralho os Beatles lançaram duas caixas que venderam pra cacete Black Eyed Peas vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos existe uma indústria fortíssima lá fora só que essa indústria aqui faliu por uma série de razões e vai ser muito difícil a gente recuperar tudo isso toda e qualquer discussão não vai chegar a lugar nenhum uma coisa só que eu queria acrescentar ali você perguntou do Ecade pro Juca tudo bem o Ecade todo mundo mete o pau diz que é uma puta sacanagem mas eu tenho esse exemplo de que eu trabalhei com o Vitor Martins na editora da Continental na década de 70 a gente pegou todos os autores setanejos daquela época setanejos de verdade Tonico Tinoco Milionários é Rico ninguém tinha recebido um puto nunca na vida de direito autoral nós colocamos todos eles numa sociedade na editora mandamos tudo pro Ecade no primeiro trimestre de arrecadação todo mundo recebeu uma graninha Tonico Tinoco veio lá me agradecer porra eu recebi o equivalente hoje a tipo dois mil reais pelas músicas que você mandou Zé Rico já tava recebendo tipo dez, vinte, trinta porque a música dele já tava um puta sucesso então uma série de autores vieram pra gente agradecer isso em 1975 sabe então tocava a música setaneja tocava na rádio do interior eles iam lá recolhiam pagavam e o Ecade distribuía tudo bem tem uma série de erros lá dentro a gente sabe nós somos artistas a gente toca o cara vai lá cobra você reclama que não recebe mas as coisas melhoraram muito se naquela época eu sei deveria acontecer claro mas eu não quero generalizar porque a gente acabou generalizando dizendo que eles não pagam ninguém não é bem assim não sei não maioria não se não fosse assim esses setanejos todos daquela época não teriam recebido nada não teria funcionado pra eles e funcionou o problema do Ecade também essa coisa do Independente talvez precisasse ser melhor controlada esse é um grande problema aqui no Brasil lá fora eles controlam super bem essa coisa do Independente porque é o mercado que se sustenta é o mercado que dá certo até hoje sabe cada vez mais porque a nova música lá fora é criada pelos Independentes então antes de vir uma grande gravadora e abocanhar quem faz a nova música lá fora são os Independentes então eles funcionam muito bem aqui no Brasil também a nova música poderia ser comandada pelos Independentes porque existem as melhores coisas estão no mercado Independente e não nessas grandes gravadoras que já estão totalmente falidas esse é um grande problema aqui no nosso país mas infelizmente a gente não conseguiu criar um mecanismo até hoje pra que essa cena Independente funcionasse tão bem como funciona nos Estados Unidos de como funciona na Inglaterra e no resto do mundo e outros países importantes aí que a coisa funciona entendeu esse é o nosso grande problema de conseguir botar ordem nisso tudo sabe e aí todo mundo sairia ganhando enfim essa discussão do autor etc acho que todo mundo poderia pelo menos se dar bem nessa história toda Soneca é eu fiquei cansado com tanta informação fiquei confuso eu tinha certas certezas na minha cabeça agora eu só tenho dúvida aí eu me lembrei da época que eu vivia de música hoje em dia eu não vivo mais de música na época que eu vivia de música chegou a uma certa altura do campeonato que os donos de bares os lugares que eu tocava pagavam quanto eles queriam e não mais quanto eu queria daí eu tomei a seguinte atitude é trabalhar vagabundo fui trabalhar fui fazer outra coisa só assim eu consegui me sustentar sustentar minha família e eu faço música hoje em dia porque eu quero eu comercializo ela da maneira que eu quero e o que eu quero passar é o seguinte essa decisão de fazer o que eu quero com a minha música tem que ser minha e não do blogueiro ou não de quem vai ganhar o que quer que seja um centavo que seja em cima dela entendeu eu não acho justo que o ECAD arrecade de todos os estabelecimentos que toquem música e repasse só para os 100 maiores arrecadadores eu quero que isso seja informatizado e que se tocar em uma casa e que aquela casa pague um real pela minha música que eu receba esse um real porque eu sei que minha música vai valer um real e se eu quiser colocar ela de graça no Overmundo é uma decisão minha e todo mundo do Overmundo que quiser baixar que baixe mas partiu de mim se eu quiser assinar um contrato com o Mercado Livre para o jingle que eu fiz doando eternamente os direitos daquela música que eu fiz é uma decisão minha que eu já me considero remunerado por aquilo eu não quero que ninguém tome essa decisão por mim e muito pior se for por falta de ética por desprezo por aquilo que eu faço eu só prego que existe um pouco mais de decência nas relações tanto das instituições quanto das pessoas que usam essa arte pessoas que consomem arte só isso uma ética um pé mais firme eu tenho amigos que vivem de música e passam fome eles não sabem fazer outra coisa lamento muito por eles o mundo mudou bom pessoal vamos ser rápido que já estão já me cobraram umas duas vezes o encerramento bom alô alô é um pior que o outro bom importante porque eu acho que esse sistema eu vivo de música há 20 anos pago a escola dos meus dois filhos com a minha música não há 20 anos porque eu não tenho filho de 20 anos obviamente mas as minhas contas o meu aluguel os meus carros e tudo mais eu pago única e exclusivamente com a minha música há 20 anos não sou rico mas não vivo mal então o que eu estou dizendo isso é porque eu acho importante a gente não colocar a discussão também só na vitimização eventual assim do compositor autor músico e tal porque quer dizer independente se as pessoas estiverem vivendo bem então elas não estão sendo lesadas não estou porque eu tenho que estar vivendo melhor do que eu estou então por um lugar respondendo mais uma vez ao camarada lá que o modelo de negócio tem que ser mudado é óbvio eu espero que tenha ficado claro em tudo que eu disse que eu sou absolutamente um batalhador porque o modelo de negócios mude inclusive sou um sujeito que festeja em grande medida a crise toda porque passou a música a mídia a indústria fonográfica porque ela abriu possibilidades importantes eu por exemplo estou sendo gravado agora por uma cantora na Suíça estou sendo gravado por uma cantora na Argentina por causa da internet são pessoas que me conheceram por conta de compartilhamento de arquivos não foi por outra razão está certo? estava começando com você na internet que eu descobri um modelo por outro lado contraditoriamente com que as pessoas algumas bandas de rock'n'roll estão passando a ganhar dinheiro com discos apesar do que alguns de vocês falaram não com vinil pior que nem com vinil com caixas para colecionador de CD é um souvenir exatamente é um souvenir não é um vinil mas é um souvenir é o que de souvenir agora está certo está tudo muito bem tudo muito bem tudo muito bom agora nós precisamos incrementar a discussão porque senão fica uma discussão babaca olha não tem que ser compartilhamento livre não a questão não é essa que o compartilhamento seja livre não há como deixar de sê-lo seja como for seja quanto vai custar o CD se não for para que você vá replicar um CD não é absolutamente mais passível de controle então isso é simples então a questão fundamental é a seguinte e é aí e é aí que está a lógica sempre esteve do direito autoral seja de que modo for se alguém ganha dinheiro a partir da obra de outro essa pessoa precisa remunerar esse camarada cuja obra é razão porque ele ganha dinheiro por que o Boteco paga direito autoral para o Ecard por que? porque ele está usando a música ele não está vendendo como você disse o serviço dele não é a música a música é simplesmente é simplesmente agregada do mesmo jeito o camarada o camarada cujo negócio é o portal cujo negócio seja o que for na internet que tenha a ver de algum modo com alguma coisa que alguém paga e cujo e cujo usuário seja fundamentalmente ou não fundamentalmente ou em alguma medida em alguma proporção o cara que compartilha arquivos de música ele está ganhando dinheiro com essa música compartilhada com a obra de alguém então é tão simples quanto isso nisso não tem de ser uma questão controvérsia é uma questão muito simples agora não é possível todo mundo defender não, não pode taxar não sei o que não pode taxar não sei o que lá por conta de que vai ser difícil não, vai ser difícil mas isso é óbvio senão a gente é o discurso absolutamente anti-civil anti-republicano então ninguém mais paga imposto nenhum tudo bem tá certo então vamos lutar de fato responsavelmente pelo absoluto anarquismo mas aí eu quero militância anarquista de fato de fato porque militância anarquista só para anarquismo só para mim eu quero ir lá não pagar nada mas foda-se como funciona o mundo isso é louco bicho vamos ser militante anarquista de verdade qual é o modo segundo o qual nós vamos organizar para que isso não pague para que ninguém pague porra nenhuma para todo mundo ter o que comer ter escola, hospital, etc que o modo segundo o qual o imposto é distribuído seja ruim que o modo segundo o qual o E-CAD distribui ainda não seja perfeito isso absolutamente não é razão para que não se pague o E-CAD até porque é importante que se diga o modo segundo o qual o E-CAD arrecada e distribui melhorou muito muito e muito e muito é muito ainda deficiente então eu só quero dizer o seguinte não é absolutamente desculpa para que não se taxe quem ganha dinheiro a partir da obra do outro que a gente não tem ainda que a gente não saiba exatamente como e sinceramente isso é uma mensuração muito mais fácil do que outras muitas assim que há então a questão simplesmente é a seguinte e repito isso não é possível que seja uma questão controversa se alguém ganha dinheiro em cima da obra de alguém se não ganha não tem problema nenhum dane-se mas se alguém ganha dinheiro não é você não é o meu filho quando compartilha se alguém ganha dinheiro de algum modo tendo como serviço o compartilhamento da obra de alguém esse cara precisa pagar alguma coisa porque o cara está pagando dinheiro para ele para isso é esse o que fala menos a minha voz deixa eu ver é que a gente não se ouve mas eu devo estar gritando porque eu ouço vocês bem melhorou? não, olha só primeiro para que também não você estava esclarecendo eu também vou esclarecer primeiro lugar eu não sou contra ninguém ganhar dinheiro a gente encontrar formas e quando eu falo que eu acho que é ineficaz eu não estou dizendo é difícil eu estou fazendo aposta em modelos em que tipo de modelo eu acho que vai funcionar melhor eu comecei aqui na primeira fala falando de publicidade eu acho que a tendência é funcionar melhor embora distorça outros cria outros problemas mas eu ainda acho que vai funcionar melhor do que pagar pela obra são coisas diversas acho que são muitas coisas mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte acho que a gente precisa tomar um cuidado para por exemplo quando existe um lobby para aumentar o preço do CD virgem baseado na premissa de que o CD virgem é usado para a cópia e para a cópia de músicas protegidas por direito autoral e eu acho complicado que o legislador se reja pelo ele tira a média é o criminoso então ele passa a criminalizar todo mundo ou seja e deixa eu terminar de falar você não consegue deixar eu terminar uma vez cara desrespeito isso bom então o que eu estou dizendo é o seguinte eu não vou taxar eu não vou taxar aumentar o imposto da mídia virgem partindo do pressuposto que todo mundo que usa a mídia virgem usa para copiar coisas sobre as quais deveriam estar sendo pagos direito autoral entendeu é a lógica do gravame não eu não estou dizendo que você está dizendo isso eu estou fazendo um debate público gente calma gente se a gente começar a replicar agora a gente vai ser cortado vamos acabar o Ana acaba e pena mas o debate acabou não precisa fazer outros a outra coisa é quem me conhece já viu outras palestras minhas sabe que em geral a minha fala é sobre modelos de negócios e sobre como no Pará por exemplo a lógica não estava baseada no direito autoral eles fazem uma música que só agora saiu do Pará para o Brasil e os caras já faziam em 2006 10 milhões de reais por mês no mercado então assim se isso não é quebrar a cabeça para pensar modelos de negócios que beneficiem toda uma cadeia de artistas eu não sei o que é eu em momento nenhum estou lavando as mãos para essa questão eu não acho ruim eu não tenho nem pudor eu não sou puritana nem católica para achar que as pessoas não precisam ganhar dinheiro com música eu acho que é ótimo que elas ganhem dinheiro com música e é ótimo que elas vivam da sua produção musical eu só acho que existem N formas de fazer isso e acho que existem formas mais ou menos eficazes por fim acho que o modelo das gravadoras funcionou muito numa determinada época num determinado modelo que partia inclusive que tinha o grande produtor musical o cara que tinha a ideia genial de juntar não sei quem com não sei quem e colocar para tocar junto isso fazia parte do processo artístico criativo agora hoje realmente hoje não nos últimos 15, 20 anos houve um sucateamento inclusive dessa parte da produção artística me corrijam se eu estiver enganada mas são esses os relatos que eu tenho e eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer qual é o novo o que que favorece mais a criação e a criatividade e a reunião de talentos e é o que que talvez colocar a música de um blog hoje seja menos um desprezo pela sua música e mais um elogio ao artista então a gente vai isso realmente eu entendo o lado eu não estou querendo dizer que o cara está sendo não está sendo lesado de forma alguma mas eu também acho que não é qualquer música que é acessada que estaria gerando uma renda para o cara acho que é razoável que as pessoas sejam cobradas se elas estão ganhando compartilhando os lucros com quem o permitiu obter aquele lucro que é essa lógica que você está falando agora eu realmente acho que os provedores de internet não são a melhor saída pelos motivos que eu já expus e paro por aqui Ricardo vou tentar ser sucinto então mas eu só queria fazer uma pergunta para ti Luiz já que trabalha há 20 anos Ricardo põe o microfone dentro da boca já que trabalha há 20 anos na área talvez possa me responder isso é uma dúvida que eu tenho pessoal quanto o teu faturamento efetivo por exemplo você ganha 50 mil reais em 2008 sei lá em 2008 quanto você quanto você perdeu em 2009 ou quanto você está perdendo de faturamento por ano eu só tenho ganhado o faturamento meu faturamento pessoal só está aumentando só só aumentando agora tá beleza agora só por favor eu peço que vocês coloquem em um gráfico o aumento da pirataria ao longo dos anos e o aumento do faturamento do nosso amigo ao longo dos anos daí traz sim a relação dos dois você vai fazer um debate não não você vai fazer um debate acerca das minhas estratégias eu só estou botando dúvida sabe como é que eu mais vendo o dinheiro o maior dos discos que eu vendo em show você vai fazer um debate não vamos debater agora vamos finalizar só estava colocando a dúvida no ar agora eu vou tentar eu não sou da indústria musical meu background é extremamente técnico se for na certa computação mas gosto muito de música então eu vou tentar explicar como eu entendo que funciona a indústria da música tem um artista famoso que está dando sucesso o que acontece a gravadora vai lá e pega o cara então você quer gravar um CD e tal beleza ela dá um balde de dinheiro para o cara uma limusine e compra o direito de copyright do cara não sei não é nada disso mas é muito diferente disso depois esse é outro debate porque é muito complicado não eu estou tentando mostrar todo mundo se confunde é comum a confusão de copyright com direito autoral é bem comum mas são completamente diferentes o mecanismo de pagamento é totalmente diferente de arrecadação é diferente as normas jurídicas são outras a única semelhança é que os dois protegem a propriedade intelectual mas é bem diferente tá então vou vou direto para a conclusão o que eu entendo é que o valor está em outros serviços agora o artista ele arrecada o dinheiro com um show mas de quem ele arrecada o dinheiro é necessariamente do usuário final lá do consumidor tá é aí que parte toda a a distribuição de renda né sempre do consumidor antes o consumidor comprava um CD que ia para para a indústria da música para gravador que passava para o artista era assim hoje o usuário o dinheiro do usuário não está indo para o CD porque a distribuição não tem mais custo então o dinheiro do usuário está indo para o show para a camiseta está indo para o souvenir ou por exemplo o Radiohead botou a coisa de as músicas dele para baixar de graça muita gente baixou de graça alguns doaram mas ao mesmo tempo eles fizeram um kit que custava 100 dólares entendeu e venderam tudo aí que está porque o kit as pessoas compram exclusividade as pessoas compram experiência de estar no show entendeu a distribuição antes elas comprava o CD porque precisavam ter acesso a música a distribuição tinha um custo então as pessoas pagavam hoje a distribuição não tem mais custo as pessoas não pagam pela distribuição mas estão gastando em outro lugar então a forma de arrecadação e talvez esse mapeamento do copyright ou do direito de autor na verdade é a partir dessas outras formas de arrecadação que estão acontecendo é no bar é no show é na camiseta não adianta ficar culpando o cara que compartilha a música o cara que tem o torrent lá porque a distribuição não tem mais custo bom eu gostaria de agradecer a todos como vocês viram tem conversa aqui para mais três semanas de discussão e as pessoas todas conhecem muito pouco sobre o assunto mesmo quem está muito próximo no meio então esse eu acho que foi um debate muito proveitoso porque levantou várias questões várias ruas e muito motivo para muito mais conversa muito obrigado a vocês todos obrigado aos participantes foi realmente um prazer estar aqui com vocês gente eu acho que 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 vocês realmente vir aqui um pouco assim para entender porque por exemplo o que você falou para mim não diz nada eu quase concordo eu acho que eu acho que